Música Você sabia que o STJ tem vários projetos socioeducativos que permitem que crianças, adultos e idosos visitem a corte, conheçam as atividades desempenhadas aqui e aprendam um pouco mais sobre a importância do poder judiciário? É um dia cheio de atividades, conhecimento e também de arte. Dessa vez acompanhamos a visita dos alunos que vieram por meio do programa Despertar Vocacional Jurídico do Colégio Servos da Rainha, que fica em Valparaíso, em Goiás. Eles fizeram uma visita guiada pelo Tribunal da Cidadania. O programa Despertar Vocacional Jurídico foi criado para ajudar estudantes do ensino médio a definir a carreira profissional. Já o projeto Museu Escola é voltado para o público infanto-juvenil. O Saber Universitário da Justiça recebe estudantes de Direito e tem também o Sociedade para Todas as Idades, que convida grupos de idosos para conhecer o STJ. Os grupos que tiverem interesse em vir aqui conhecer o Tribunal podem entrar em contato pelo telefone 6133198376. Música Olá! Você já conhece a sala acessível do Balcão Virtual do STJ? O atendimento judicial por videoconferência do Tribunal da Cidadania está preparado para atender pessoas com deficiência de maneira individual e com total autonomia. Aqui, dispomos de legendas em tempo real, intérprete de libras, audiodescrição dos sistemas e compartilhamento de telas. A sala acessível funciona de segunda a sexta-feira, das 10h às 18h e conta com o apoio de intérprete de libras das 11h ao meio-dia e das 15h às 16h. Estamos esperando por você! Entre na sala acessível do Balcão Virtual do STJ e tenha uma excelente experiência! Olá! Seja bem-vindo ao Balcão Virtual do STJ, mais um canal de comunicação entre você e o Tribunal da Cidadania. Aqui, por meio de videoconferência, o seu atendimento é personalizado de acordo com áreas temáticas e a interação online é feita preservando a intimidade das partes e o sigilo dos advogados. Antes de acessar a plataforma, é recomendável instalar o Zoom no seu computador, notebook, celular ou tablet. Também é importante verificar as regras e o horário do Balcão Virtual. Depois, é só clicar neste botão, fornecer algumas informações e acessar o link para a sala de reunião. Após ouvirmos sua demanda, você será direcionado para o atendimento individual especializado. A chamada de vídeo é feita nos moldes do atendimento presencial STJ. Deixar a sua câmera aberta é opcional, mas o seu microfone precisa estar ativo. Ao final da reunião, avalie o nosso atendimento. Ah, outro detalhe. Aqui não é feita consultoria jurídica e nem pedido de protocolo de petições. E dependendo da sua demanda, vamos consultar a área técnica responsável e encaminhar em até 24 horas a resposta por e-mail. Outras informações sobre o funcionamento do Balcão Virtual estão disponíveis aqui no site, na página Perguntas Frequentes. Outra opção é visitar a Central de Ajuda, que exibe vários conteúdos multimídia. Se você preferir, o STJ ainda oferece atendimento judicial por telefone no número 61-3319-8410 e pelo e-mail informa.processual.stj.jus.br Atendimento STJ virtual. Informações especializadas para garantir o seu melhor acesso à justiça. Entre e fale ao vivo com um de nossos consultores. O consórcio BDJUR é uma rede de bibliotecas digitais jurídicas formada pela integração do acervo de diferentes instituições. A plataforma virtual foi criada para facilitar a consulta de artigos, livros e atos normativos. São milhares de documentos que podem ser acessados pela internet através do endereço consórciobdjur.stj.jus.br Nesse vídeo, você vai aprender a encontrar conteúdos no portal. A pesquisa no consórcio BDJUR é feita através da caixa de busca localizada no centro da página inicial. Você pode direcionar a sua consulta selecionando uma das três opções título, autor ou assunto. Além desses filtros, a plataforma oferece outros recursos que facilitam a navegação. Ao digitar, por exemplo, o termo recurso especial, você pode optar por pesquisar um dos diversos assuntos que incluem o termo ou simplesmente clicar em buscar. Os resultados de busca podem ser ordenados de acordo com a sua escolha, alterando o padrão de relevância para data decrescente, data crescente, autor ou título. Você também pode refinar sua pesquisa selecionando os documentos de uma única instituição, como, por exemplo, do Tribunal de Justiça do Ceará. Você pode ainda filtrar os resultados exibidos por tipo de documento que deseja visualizar. Além da forma, você também escolhe o arquivo pela autoria clicando em uma das opções do filtro autor. Como exemplo, vamos selecionar um texto do ministro do STJ, Salve-o de Figueiredo Teixeira. Ao localizar o item de seu interesse, clique no link Obter o texto integral para abrir o documento. Antes de baixá-lo, você pode exibir as principais informações sobre o item clicando no título pesquisado. Você irá visualizar outros detalhes, além de documentos relacionados. Ao selecionar a opção Obter o texto integral, você será direcionado para a página da instituição participante do consórcio BDJUR que detém o item escolhido, neste caso, a Biblioteca Digital do Senado Federal. Lá, você pode visualizar o documento. Agora você já sabe como utilizar o consórcio BDJUR. Acesse consórciobdjur.stj.jus.br e navegue nesse universo de informações jurídicas. Boa pesquisa! Você pode ficar por dentro de tudo o que acontece aqui no Tribunal da Cidadania assinando a newsletter STJ Notícias. Em um ano de criação, foram produzidas 244 edições e são mais de 14 mil leitores inscritos. Os assinantes recebem, por e-mail, de segunda a sexta-feira, notícias sobre julgamentos, eventos, a jurisprudência da corte e comunicados institucionais. E há, tem também vídeos e podcasts publicados nas plataformas digitais do STJ. Então, o que está esperando? Assina você também! É só acessar a página do STJ e clicar no ícone Mais Notícias. Superior Tribunal de Justiça lança modelo de ofício em linguagem simples. Solicito a vossa excelência informações atualizadas e pormenorizadas nos precisos termos da referida decisão. Difícil de entender, né? O judiciário tem uma linguagem própria com termos jurídicos. É o famoso juridiquês. Mas isso está mudando. Mais simples, leve, objetivo e de cara nova. O novo padrão inclui somente a informação solicitada ou comunicada, o número do ofício, os destinatários, os dados do processo, um link para acesso aos autos no STJ, além de instruções para o envio das informações. A mudança pretende aproximar o judiciário do cidadão, fazendo com que qualquer pessoa que leia o documento, compreenda o que está sendo solicitado, a ideia é que o trabalho se torne cada vez mais eficiente e inclusivo e mais ágil à tramitação dos processos. No final das contas, é a sociedade, é o jurisdicionado que ganha com isso. Por quê? Se você tem uma comunicação que está fácil de ser entendida e, por exemplo, há uma determinação naquela comunicação, essa determinação será cumprida com muito mais rapidez, porque é mais simples e mais direta, mais concisa. Você pegou, entendeu e você já vai ao cumprimento daquilo que está sendo determinado naquela comunicação. Ei, sabia que você pode conhecer todos os espaços do tribunal aí mesmo, do outro lado da telinha, e sem sair de casa? A nova ferramenta permite uma visão em 360 graus do lado de fora. As setas de movimentação garantem os caminhos por toda a área interna da corte. Durante a visita panorâmica, ícones na tela, que ao serem clicados, abrem um conteúdo multimídia com informações. Salão de recepções. Área de circulação e integração com outros prédios do STJ. Bacana, né? Basta entrar na página principal do STJ na internet ou no link aqui do vídeo. Não precisa baixar programa nem fazer cadastro. Para que isso? É a tecnologia a favor do conhecimento. Na palma da sua mão. A página de jurisprudência do STJ tem uma nova funcionalidade. Agora, quando o usuário iniciar uma pesquisa sobre a jurisprudência do tribunal, o sistema vai mostrar uma lista com sugestões de pesquisas prontas relacionadas ao termo que ele está buscando. Se o usuário quiser, ele pode ignorar a lista e continuar a procura por acórdons normalmente. A pesquisa pronta é um serviço que mostra, em tempo real, a jurisprudência da corte sobre os temas mais relevantes para o meio jurídico e para a sociedade. A partir da identificação dos temas, são elaborados critérios de pesquisa para resgatar julgados atuais e que representam o entendimento do tribunal. Você sabia que pode visitar o STJ todos os dias a partir das 4 horas da tarde? O mais legal é que, depois de passar nos vitrais, no pleno ou no museu, você também pode levar para casa uma lembrança do Tribunal da Cidadania. Pois é, e aqui no STJ Memo tem sacola, caneta, copo e até essa caneca feita de fibra de arroz. Os produtos podem ser comprados pessoalmente aqui no Espaço do Advogado, no STJ em Brasília, ou virtualmente na página do STJ Memo. Quer mais informações? Mande um e-mail ou ligue 3319-8865. O Superior Tribunal de Justiça descomplexifica as notícias por meio de um olhar inteligível. Ficou difícil de entender? Não se preocupa, porque o que essa frase quer dizer é que agora o STJ resume as notícias utilizando linguagem simples, justamente para as matérias sobre os julgamentos serem entendidas por todos. A ação, que está alinhada com o Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples, funciona da seguinte forma. Um botão logo abaixo do título da notícia permite que você escolha se quer ler a versão simplificada. Nela, você vai compreender de forma rápida e fácil o ponto principal da matéria. É o STJ a cada dia mais propinco, quer dizer, mais perto de você. Conhecido o recurso, incluso em mesa de julgamento, juntada de petição. Termos comuns no Judiciário, mas nem sempre compreensíveis para quem precisa consultar o andamento do processo. Por isso, o Superior Tribunal de Justiça lançou o resumo em texto simplificado, uma forma de aproximar o Judiciário do cidadão. A ferramenta está disponível nas páginas de consulta processual. Basta entrar na aba de fases, clicar no ícone ao lado da etapa e ler a explicação simplificada. Neste caso, por exemplo, o processo transitou em julgado, ou seja, não cabe mais recurso. A iniciativa faz parte do esforço do STJ em se adequar ao Pacto Nacional do Judiciário pela linguagem simples. Seja bem-vindo ao Tribunal da Cidadania. No STJ, temos um ambiente preparado especialmente para você. É o espaço do advogado, localizado no térreo do edifício dos plenários. Aqui, os profissionais do direito têm acesso a informações processuais, suporte técnico no uso dos sistemas eletrônicos da corte, apoio especializado a serviços judiciais e protocolo de petições e documentos. E não é só isso. Para proporcionar segurança e conforto, o espaço do advogado do STJ conta com maleiros individualizados, salas para reuniões e palestras com Smart TV, estações de trabalho com internet, rede Wi-Fi, totem de carregadores para dispositivos móveis, além de impressora e máquina de bebidas quentes disponibilizadas por parceiros. Comodidades cuidadosamente pensadas para otimizar a sua experiência e garantir o seu melhor acesso à justiça. Nossos consultores esperam por você. Espaço do advogado do STJ. Tudo o que você precisa, em um só lugar. Música Tem novidade na ouvidoria do STJ. Agora, o atendimento também pode ser realizado em Libras. Funciona assim. Qualquer pessoa com deficiência auditiva que se comunique em Libras pode enviar reclamação, denúncia, sugestão, elogio ou pedido de informação sobre o STJ por meio de vídeo em Libras. Envie sua manifestação para o e-mail ouvidoria.stj.jus.br ou pelo WhatsApp da Ouvidoria, no número 61-3319-8888. O intérprete vai traduzir o conteúdo e a resposta será enviada também por meio de vídeo em Libras no mesmo canal da manifestação inicial. É o Tribunal da Cidadania cada vez mais inclusivo. 35 anos de STJ. Quantas histórias não se passaram dentro desta Corte de Justiça? Nas organizações, a memória não é só olhar para trás. É bússola que guia o planejamento do amanhã e ferramenta poderosa na aproximação da instituição com a sociedade. No portal do STJ, um clique é a chave que abre a porta para tudo isso no espaço História, Memória e Cidadania. A página convida para uma verdadeira imersão histórica desde a criação da Justiça Federal, após a proclamação da República, até os avanços tecnológicos e reformas judiciais do século XXI. O acervo inclui documentos históricos, produção intelectual de ministros, obras raras e uma vasta coleção jurídica. Explore essa rica trajetória do STJ acessando memória.stj.jus.br Todas as sessões de julgamento do STJ são transmitidas ao vivo no YouTube. São 27 servidores com a missão de entregar o melhor áudio e vídeo. É aqui, neste espaço, que a Savide, Sessão de Áudio e Vídeo do Tribunal, fica de olho nas 40 câmeras espalhadas pelas 10 salas de julgamento da Corte e oferece todo o apoio necessário para a sessão acontecer de forma virtual. Além disso tudo, cada sessão de julgamento conta com pelo menos dois operadores que monitoram tudo de perto. E se algo der errado, é o pessoal daqui que assume, para evitar qualquer problema na transmissão. E desde que as transmissões começaram em 2020, muitas novidades surgiram para melhorar a experiência de quem acompanha as sessões. A mais recente delas funciona assim. Para saber em que momento o processo que você tem interesse foi julgado, é só ir na descrição do vídeo, procurar a numeração e selecionar o tempo em azul. Então agora, vai lá no canal do STJ no YouTube, se inscreva e fique por dentro de todos os julgamentos do Tribunal da Cidadania. Tem novidade na biblioteca do STJ. Chegou por aqui uma nova coleção de livros do professor Paulo Sérgio Pinto de Albuquerque, da Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa. Legenda Adriana Zanotto Boa tarde a todas e a todos. Declaro aberta mais essa sessão da primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça. Inicio cumprimentando os meus colegas. E hoje eu faço na pessoa do ministro Francisco Falcão, nosso decano. Também cumprimento, também cumprimento o ilustre representante do Ministério Público Federal, doutor Brasilino, aqui à minha direita. Cumprimento os senhores servidores da nossa estrutura de apoio, da pessoa doutora Mariana, à minha esquerda. Cumprimento os senhores, senhoras e senhores da audiência, senhoras e senhores advogados e advogadas, estudantes e demais servidores. Passa a palavra, então, doutora Mariana, para indicar os itens adiados e retirados. Adiado. De relatoria do senhor ministro Teodoro Silva Santos, o tema 1104, referente aos recursos especiais, 1.908.497 e 1.913.392. Retirado de pauta. Os votos, pelo senhor ministro Francisco Falcão, os votos vistas no tema 1.080, referente aos recursos especiais, 1.871.942, 1.880.238, 1.880.241 e 1.880.246. Muito bem, eu, como não houve nenhuma objeção, eu declaro a ata da sessão anterior aprovada. Pergunto aos meus colegas se alguém pretende destacar algum item que conste do bloco. Não? Então, declaro aprovado o bloco. Muito bem, eu vou começar apregoando, colegas, vou começar apregoando o tema 1.124, da relatoria da ministra Maria Tereza. Da ministra Maria Tereza. Trata-se dos recursos especiais, 1.905.830 de São Paulo, 1.912.784 de São Paulo e 1.913.152, igualmente, de São Paulo. Estão inscritos para a sustentação oral. Doutor Fernando Maciel, pela parte recorrente Instituto Nacional do Seguro Social. Doutor Fernando está aí? Boa tarde. Doutor Fernando Gonçalves Dias, pela parte recorrida, em videoconferência, está aqui também. Está lá que me autorizaram ainda. Ah, obrigado, viu? Obrigado. Aqui vão, aqui vão, aqui vão, são todas as tentações. Também inscrito, doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos, pelo Instituto de Estudos Previdenciários. Está presente? Presente, doutor Luiz Gustavo, doutora Jane Wilhelm Bermargen, Bermanger, desculpe, pela parte interessada também, IBDP. Vai, aqui vão dividir o tempo, não é isto? Muito bem. Então, eu pergunto se todos estão de acordo com a dispensa da leitura do relatório. Ah, ainda tem mais, desculpe, antes disso. Tem várias, várias tentações. Doutor José Enéas, pelo IAP, Instituto dos Advogados Previdenciários, está aí? Boa tarde. Doutora Camila Cândido, também, Central Única dos Trabalhadores, também vão dividir o tempo, certo? Então, pergunto se todos estão de acordo com a dispensa da leitura do relatório. Eu vou pedir também a todos essa colaboração, tendo em vista que são muitas sustentações, mesmo dividindo o tempo, se puderem doar uma parte do seu tempo para a nossa sessão. Eu agradeço se puderem reduzir a menos de 7,5 ou a menos de 15, para aqueles que têm o tempo total. Então, eu vou passar a palavra ao doutor Fernando, pelo INSS, prazo máximo, doutor Fernando, de 15 minutos, por favor. Excelentíssimas senhoras ministras, Regina Helena Costa, presidente desta primeira sessão, também ministra Maria Tereza de Assis Moura, relatora dos recursos Hora em Análise, na pessoa em nome de quem peço venha para estender os cumprimentos a todas as mulheres aqui presentes e também a todas as mulheres do nosso país. E assim o faço, porque essa é a primeira oportunidade que tenho de estar nessa corte neste mês de outubro, um mês extremamente especial, e por isso estou trajando a minha gravata rosa como homenagem a essa importante campanha de sensibilização e também de prevenção do câncer da mama. Saúdo também digníssimo representante do Ministério Público Federal, caríssimos serventuários da Justiça, e também a todos os colegas, advogados públicos e privados aqui presentes, estudantes e toda a comunidade jurídica que nos acompanha pelo YouTube. Estamos diante do tema repetitivo 1124, cuja questão de fundo diz respeito àquelas situações em que um segurado propõe uma demanda judicial, quer seja de concessão, quer seja de revisão de um determinado benefício, apresentando documentos na via judicial que não foram oportunizadas à análise prévia do INSS. Ou seja, nós temos um requerimento administrativo que eu qualifico como incompleto, porque não munido da documentação necessária, consequentemente o INSS acertadamente indefere esse benefício na via administrativa e, posteriormente, na via judicial é que essa documentação comprobatória é apresentada. Inicialmente, o tema, ora em análise, ficou definido como delimitar o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários que são concedidos ou, então, revisados na via judicial na hipótese de não ter sido juntada a documentação na via administrativa. O termo seria o requerimento administrativo ou seria a citação do INSS? Entretanto, acolhendo a argumentação que o INSS vem defendendo desde a primeira instância, desde as suas contestações, pugnando pelo reconhecimento da ausência de interesse de agir, o então relator, ministro Herman Benjamin, ele suscitou questão de ordem que foi acolhida por unanimidade por esta primeira sessão, ampliando a delimitação do tema controvertido, especificamente passando a abordar a temática da ausência do interesse de agir. Portanto, o tema delimitado ficou caso superada a ausência de interesse de agir, aí é que nós iremos definir o termo inicial dos efeitos financeiros. Lembrando, não está definida essa ausência ou não, mas sim apenas na hipótese de ser ultrapassada esta condição da ação, é que nós iríamos avançar para análise dos efeitos financeiros. A tese principal que o INSS vem defendendo desde a primeira instância é a ausência de interesse de agir, nesses casos de requerimentos administrativos que consideramos incompletos, ou seja, com documentação que não é juntada na via administrativa, sendo trazida aos autos apenas por força do processo judicial. Nós temos que partir da premissa de que a legislação processual brasileira, e aqui nos referimos ao artigo 17 do Código de Processo Civil, é expresso em mencionar o interesse de agir como uma das condições da ação. E segundo a antiga doutrina de Carnelucci, esse interesse se materializa através de um conflito de interesses qualificado por uma pretensão resistida. Portanto, se o INSS sequer teve a oportunidade de resistir a essa pretensão, não estaríamos diante desse interesse de agir. Esse entendimento defendido pelo INSS vai ao encontro do tema de repercussão geral 350 do Supremo Tribunal Federal, que ao analisar a questão da obrigatoriedade ou não do prévio requerimento administrativo, entendeu que antes de um segurado buscar a via judicial, ele tem que promover o seu requerimento na via administrativa, sob pena de toda a estrutura do Poder Judiciário Brasileiro se transformar num verdadeiro balcão do INSS. E esse foi o entendimento do Supremo. É obrigatório o prévio requerimento administrativo, salvo em algumas hipóteses excepcionais, muito bem ponderadas pelo Supremo, como, por exemplo, quando estamos diante de uma temática em que a posição administrativa do INSS é manifestamente contrária ao interesse do segurado. Nesta hipótese, não seria o caso de exigir primeiro o pleito na via administrativa. Ou, então, nas hipóteses de revisão, de restabelecimento de um benefício, quando já houve o pedido administrativo, nessas situações, poderia se buscar diretamente a via judicial. Entretanto, o Supremo expressamente consignou que, até mesmo nessas hipóteses de revisão, de restabelecimento de benefício, o segurado tem que apresentar toda a documentação na via administrativa. O entendimento foi expresso em não dispensar, pelo contrário, em exigir o prévio requerimento administrativo, quando o julgamento desta ação depende de um fato novo e da comprovação deste fato que não foi levado ao conhecimento do INSS na via administrativa. Ao julgar os embargos declaratórios na repercussão geral de número 350, o ministro Roberto Barroso entendeu que, nesses casos, mesmo de ações revisionais em que se traz um novo argumento, um elemento probatório, um documento que não foi oportunizado ao INSS na via administrativa, nós não estaríamos diante do interesse de agir. Entendeu? O eminente ministro, sobre a eventual diversidade de documentos juntados em processo administrativo e judicial, a regra geral será o necessário prévio requerimento administrativo se o documento ausente no processo administrativo referir-se a uma matéria de fato que não tenha sido levado ao conhecimento da administração, ou seja, o INSS não sabia que o segurado possuía toda essa documentação que evidencia o direito à pretensão. Nesses casos, de acordo com a jurisprudência do Supremo, nós não estaríamos diante de um efetivo interesse de agir, de modo que deveríamos buscar primeiro a via administrativa para somente, então, permitir a discussão na via judicial. Além disso, esta Corte corrobora do entendimento do Supremo ao decidir o tema repetitivo 660, que corroborou o entendimento da repercussão geral de número 350. Além disso, ao julgar os embargos declaratórios no agravo regimental no RESP 1.479.024, a segunda turma desse STJ analisou uma demanda em que o segurado pretendia a revisão judicial de um benefício previdenciário a partir de documentos que não foram juntados na via administrativa, somente na via judicial. A segunda turma entendeu não restar configurada a pretensão resistida e, consequentemente, o interesse de agir por parte desse segurado. Em reforço a esse entendimento jurisprudencial, recentemente, o então relator, ministro Herman Benjamin, ao suscitar a questão de ordem, referiu expressamente que requerimentos administrativos por faltas exclusivas do segurado não são aptos a caracterizar o interesse de agir, tampouco em deferimentos motivados na não apresentação injustificada de documentos obrigatórios ao requerimento administrativo. Portanto, Excelência, podemos concluir que o entendimento jurisprudencial tanto do STF como também deste STJ sinalizam para que, tanto nos casos de documentos que já existiam à época da propositura do requerimento do processo administrativo, como, por exemplo, uma carteira profissional, quanto também documentos novos que foram produzidos após a propositura da ação judicial, como, por exemplo, um perfil profissiográfico previdenciário, nestes casos, a ausência de apresentação tempestiva ao INSS na via administrativa não configura um interesse de agir. Entretanto, na hipótese de não ser acolhida essa tese principal, o INSS passa a abordar a sua tese subsidiária que diz respeito à fixação do termo inicial dos efeitos financeiros. A dúvida reside em saber se o termo inicial vai ser a data de entrada do requerimento administrativo qualifico como incompleto ou a efetiva citação do INSS. Uma adequada análise para responder a esse questionamento passa pela configuração de que nem sempre o momento que o segurado preenche todos os requisitos, os pressupostos para fazer jus a um determinado benefício coincide com a data do início do benefício ou, mais ainda, a data do início do pagamento deste benefício. Exemplo disso é a situação de um segurado que vem a falecer, deixando como dependente a sua esposa, agora viúva, que demora mais do que 90 dias para requerer o benefício de pensão por morte. O que diz o artigo 74, inciso 1º, da Lei de Benefícios da Previdência Social? Por mais que o fato gerador do benefício é a morte desse segurado, como ela levou mais do que 90 dias, ela só terá direito a receber o benefício e, por consequência, efeitos financeiros a partir do requerimento administrativo. Essa lógica também se aplica aos benefícios por incapacidade. Se um segurado sofrer um acidente, contrair uma doença incapacitante e levar mais do que 30 dias para requerer esse benefício por incapacidade, os efeitos financeiros não serão a contar da incapacidade, mas sim serão a contar do requerimento administrativo. Ao que sei, tanto o artigo 74, inciso 1º, que trata da pensão, como o artigo 60, parágrafo 1º da Lei de Benefícios, que tratam do auxílio por incapacidade temporária, não tiveram sua inconstitucionalidade reconhecida. Além disso, nos casos de revisão de benefícios fundados em provas novas acerca do salário de contribuição, dispõe o artigo 37 da Lei de Benefícios que os efeitos financeiros irão incidir a partir do requerimento administrativo desta revisão. Dessa forma, entende o INSS que nos casos em que o documento comprobatório desse jeito é apresentado somente por ocasião do processo judicial, os efeitos financeiros não podem retroagir à data do requerimento administrativo. Uma argumentação apresentada pelos amigos obscura e foi a aplicação da reafirmação da DER, que na minha visão também pode se aplicar como rácio decidente a este caso. Na hipótese do segurado, pleitear na via judicial um benefício que ele ainda não implementou os requisitos, mas vai implementar no curso do processo judicial, seria razoável extinguir o processo e no dia seguinte ele interpor uma outra ação e obter a procedência? Não. Então, da mesma forma, como houve um requerimento administrativo desprovido da documentação suficiente e posteriormente se foi oportunizada essa comprovação, é a partir desse momento que o INSS deveria arcar com os efeitos financeiros. Diante dessas circunstâncias, excelências, o INSS requer o acolhimento da sua tese principal, sugerindo a fixação do seguinte tema. A ação de concessão ou de revisão de benefício previdenciário ou assistencial lastreada em prova documental, não submetida ao crivo administrativo do INSS, deverá ser extinta sem análise do mérito por ausência de interesse de agir nos termos do artigo do tema de repercussão geral 350 do Supremo Tribunal Federal. Subsidiariamente, na hipótese de não ser reconhecida essa ausência de interesse de agir, o INSS propõe uma tese alternativa no sentido de que o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários ou assistenciais concedidos ou revisados judicialmente por meio de prova documental não submetida ao crivo administrativo do INSS será a contar da data de citação da autarquia previdenciária ou da data de intimação da juntada do documento novo se posterior à data de citação. Agradeço a atenção de vossas excelências. Muito obrigado, doutor Fernando. Economizou um pouquinho aqui para nós. Obrigada. Muito bem, vamos chamar então agora doutor Fernando Gonçalves Dias, por favor. que terá o prazo de 15 minutos também com o mesmo apelo que fiz anteriormente. Está por vídeo, esse está por vídeo, não é? Senhora Presidente, senhora Presidente, meus cumprimentos, cumprimento na pessoa de vossa excelência os pares, os eminentes ministros e ministras, os colegas advogados, os serventuários e os demais presentes. Senhora Presidente, esse tema, ele envolve aqui a discussão de dois outros temas, sendo um deles já decidido, fixado pela primeira sessão, que é o tema 660. Eu não acredito que a magistratura, que as instâncias inferiores, elas tenham desrespeitado a autoridade desta Corte, no que diz respeito aos cumprimentos desta tese. O que nós temos aqui neste processo, e eu falo aqui pelo recorrido no processo 1.913.152 de São Paulo, o que nós temos é um distinguish. O Tribunal Inferior, as instâncias inferiores, elas decidiram já nesses processos, pelo menos neste processo aqui, no processo subjetivo que está em julgamento, é sobre a falta de interesse de agir. E eu faço esse oferecimento inicial e acredito que essa situação deste processo também se repita em centenas de milhares de processos por todo o país. E qual que é a situação deste processo aqui que é muito preocupante? O INSS alega, no seu recurso especial, que não houve, que houve violação por parte da instância inferior no que diz respeito à falta de interesse de agir, que não houve a análise e que houve, portanto, uma violação do tema 660 dessa primeira sessão e do 350 do Supremo Tribunal Federal. Porém, neste processo, embora vossas excelências, por ser uma corte constitucional, não pode revolver matéria de fato, existe uma prova documental que comprova que o segurado, neste processo, apresentou todas as provas no âmbito administrativo. Então, cai por terra a tese do INSS neste recurso de que não houve apresentação de documentação incompleta. Se isso não bastasse, esse documento, caso vossas excelências queiram confirmar, está na página 369 dos autos e 26 do processo administrativo, que está encartado nos autos, e se isso não bastasse, o INSS inovou no que diz respeito à falta de interesse de agir. Por quê? No recurso ordinário, no recurso de apelação, o INSS não alegou, não impugnou a questão da falta de interesse de agir. Então, houve ali uma preclusão e uma coisa julgada nos termos do artigo 1002 do Código de Processo Civil e do tema 28 do Supremo Tribunal Federal. Portanto, ele não poderia agora, no recurso especial, levantar esse questionamento. O Ministério Público observou, vigilante, que é, opinou, no seu parecer, pelo conhecimento do recurso do INSS, mas pelo seu não provimento por conta da inovação recursal. Então, o primeiro pedido do INSS resta aqui já refutado, seja porque toda a documentação, senhoras ministras, senhores ministros, foi apresentada e eu quero aqui repetir por enfático, toda a documentação foi apresentada no âmbito administrativo, toda, toda, toda. O INSS não tem uma linha só sequer nas suas razões de recurso que demonstre que não houve essa apresentação. Eu não acredito aqui que o colega advogado da AGU tenha feito isso de propósito, tenha agido de má fé, em absoluto. O volume nós reconhecemos, ele é muito grandioso e eu acredito que tenha se usado uma peça de um outro recurso neste recurso aqui. Então, aqui eu não estou suscitando, dizendo que a Advocacia-Geral da União agiu de má fé tentando aqui induzir a erro vossas excelências, mas o fato é que a tese do INSS, a tese primeira em relação à falta de interesse de AGU, está afastada porque a documentação foi apresentada. Em segundo lugar, porque ele inovou e tem aí o parecer do Ministério Público que confirma essa inovação que ocorreu somente na fase de embarque de declaração oposta em face do acórdão do Tribunal Inferior. Bom, superado essa questão da falta de interesse de agir neste processo subjetivo, passamos agora para a questão de mérito. Senhora Ministra, senhora Presidente, existe um tratamento diferenciado, vamos dizer assim, vamos usar a palavra, uma represália. O segurado que socorre-se do Poder Judiciário, ele tem um outro Código de Processo Civil, ele tem outras exigências que não são feitas para os segurados que recorrem no âmbito administrativo. E por que eu digo isso? Porque no âmbito administrativo, a instrução do processo administrativo, ela não é exclusiva do segurado. Daí porque não é, vamos dizer assim, daí porque a aplicação do CPC deve ser feita com parcimônia, porque nós estamos tratando de uma seguradora do trabalhador brasileiro e de segurados hipossuficientes, não raros trabalhadores que não têm tempo para ir às agências da Previdência Social e muito menos de fazer uma auditoria na documentação de todas as empresas pelas quais ele trabalhou. Então, é importante destacar que a legislação no todo, não só a legislação previdenciária, mas a lei 9784 de 1999 que trata dos direitos dos administrados no âmbito federal, assegura e obriga a administração pública a ajudar na instrução do processo. Nesses processos previdenciários há necessidade do INSS quando ele verifica que a documentação não está em ordem, ela está falha, existe alguma omissão, de emitir um documento que se chama carta de exigência e nesse processo subjetivo aqui não tem essa carta de exigência, ao contrário, tem um documento que chama-se decisão e análise técnica que o INSS fala que toda a documentação está completa. Então, se a documentação está insuficiente, cabe ao INSS emitir uma carta de exigência que não tem nesse processo subjetivo e acredito que não tem em milhares de processos que tramitam pelo país e estão hoje sobrestados por conta desse tema e o segurado não conseguindo obter esse documento porque está na mão de terceiro e ele não tem ingerência sobre essa documentação que no caso é emitida pelas empresas pelas quais ele trabalhou em algumas situações, vamos pegar aqui o exemplo dos vigilantes, muitas empresas fecham no decorrer dos 25 anos, essas pessoas ficam impossibilitadas de obter esse documento e aí o que que a legislação diz? que o INSS deve oficiar a empresa, deve acionar o setor de fiscalização, deve fazer diligências externas e não agir de modo mais fácil que em deferir os pedidos de benefício previdenciário. O INSS ele não pode nos termos lá do artigo 422 do Código Civil se valer da sua própria torpeza para deixar de pagar a prestação previdenciária prevista na Constituição Federal que tem caráter alimentar porque substitui o salário do trabalhador. Então, senhora presidente, eu tenho uma preocupação aqui, eu sou um entusiasta, a advocacia é entusiasta desses processos de resolução de demandas repetitivas como esse, já participei de outros processos de resolução de demandas repetitivas e a minha preocupação aqui e a minha contribuição também é no sentido de que a tese que vier a ser fixada por vossas excelências tragam, façam essas exceções, façam esse distingue-se para não ficar somente na questão do segurado apresentou o documento? Não. Então, extingue-se o processo. Ora, tem que haver uma casuística, o juízo de primeira instância de segundo grau ele deve analisar processo por processo e é o que aconteceu com esses processos e foi o que aconteceu com esses processos e com esse processo subjetivo. Ele analisou, verificou que não existia falta de interesse de agir e seguiu. Agora, vamos partir aqui agora para a questão para o segundo pedido do INSS que é a questão dos efeitos financeiros. Olha, houve uma produção de um laudo pericial aqui nesse processo então se houve uma produção de laudo pericial eu e o INSS só fiquei sabendo com certeza do direito do segurado a partir da juntada desse laudo. Poxa vida, isso não é verdade. Mais uma vez, se o segurado apresentou toda a documentação no âmbito administrativo e a própria Previdência Social falou que toda a documentação estava correta e esse laudo produzido se deu por necessidade de instruir melhor esse processo judicial por conta de falhas no preenchimento da prova documental feita por terceiros no caso uma empresa que emitiu um PPP com omissão de agentes nocivos e essa omissão não existiria se a Previdência Social estivesse fiscalizado esta empresa ela não pode se valer da sua própria torpeza que é não fiscalizar as empresas para depois deixar de pagar benefício previdenciário nós já temos uma jurisprudência consolidada desta primeira sessão no sentido de que a ausência de contribuição não impede a concessão de benefícios previdenciário desde que o contrato de trabalho esteja devidamente anotado na carteira de trabalho aqui não é diferente com aqueles trabalhadores que exercem atividades especiais se o empregador não cumpriu a legislação não produziu o laudo técnico ambiental e agora não consegue preencher um PPP e esse trabalhador leva esse PPP com essa omissão desses agentes nocivos ao INSS caberia ali fazer diligência aplicar multa nesta empresa enfim mas não negar o benefício então essa prova produzida nesse processo subjetivo se deu não somente para corroborar o exercício da atividade especial por fim a legislação previdenciária o INSS há muito tempo já vem tentando criar uma exceção na legislação mas o fato é que o nosso congresso nacional ele decidiu por não fazer exceção a nossa lei ela não excetua nenhuma situação de data de início de benefício a exceção daquela que o doutor colega explicitou aí na sua sustentação oral que é no caso da pensão por morte então veja que o máximo que o INSS poderia pedir aqui seria o não pagamento de juros de juros de mora nos casos em que a obrigação de algum documento solicitado por carta de exigência for ônus do segurado mas jamais querer surrupiar o direito do trabalhador retirando ali as prestações principalmente com o pedido de extinção de processo e nesse particular aqui sobre a extinção do processo eu tenho uma preocupação e gostaria de trazer aqui a vossas excelências que o sobrestamento desse processo ocorreu só no âmbito dos tribunais e das turmas recursais e não no âmbito da primeira instância e muitos processos já transitaram em julgado e muitos já foram expedidos em requisição de pagamento de RPV e de precatórios já foram pagos se vossas excelências fixarem uma tese no sentido de devolver esses processos para a primeira instância para a instância inferior para que eles analisem agora a falta de interesse de agir aos olhos como pedido pelo INSS muitos benefícios previdenciários serão cessados e muitos beneficiários terão que devolver à previdência social os valores recebidos nos termos da tese fixada no tema 692 então preocupa-se muito essa situação dos segurados porque as suas situações tem que ser olhadas verificadas de forma casuística não dá para simplesmente o INSS alegar que a documentação ela não foi apresentada de forma completa e só para finalizar aqui eu gostaria de dizer que são muitos os casos em que o INSS não reconhece o benefício e é público notório alguns desses casos a exemplo da tese do tema 998 o cúmputo do tempo de auxílio doença como tempo especial foi fixado por essa primeira sessão o INSS não reconhece até hoje no âmbito administrativo então essa situação tem que ser vista pelo juízo de primeira instância dos tribunais inferiores porque se for o caso essa situação de nada adianta será inócuo a ida do segurado à previdência social então veja bem um segurado que tem lá 25 anos de trabalho nesses 25 anos 3 anos ele ficou afastado esse segurado de acordo com o item 3 do tema 350 do Supremo Tribunal Federal ele sequer precisa passar pelo INSS sequer precisa fazer o prévio requerimento então é muito importante e aqui parto para a conclusão que nessa tese senhora presidente senhoras ministros senhores ministros seja fixado uma tese com mais de um parágrafo para excepcionar essas situações em que o INSS já é público e notório o não reconhecimento do direito e também para excepcionar e validar manter a vigência e não afastar portanto a lei 9784 que prevê deveres dos segurados e direitos então que a tese seja escrita na tese se possível que deverá os juízes da instância inferior analisarem a aplicação da tese do 660 e do 350 do Supremo Tribunal Federal à luz dos deveres e direitos prescritos na legislação 9784 de 99 e em todo o arcabouço em toda a legislação previdenciária que também prescreve esses deveres da Previdência Social meu muito obrigado obrigado doutor Fernando eu chamo então agora a doutora Jane vai falar também pelo isso pelo BDP e BDP por 7 minutos e meio ou menos se for possível obrigado Boa tarde excelentíssimos ministros venho à tribuna em nome do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário trazer algumas ponderações sobre as consequências práticas desse julgamento principalmente trazendo fatos excelências nenhum segurado vai até o INSS o segurado pede o benefício pelo aplicativo pela internet e segundo dados da Controladoria Geral da União 65% dos benefícios são negados que são negados são negados pelo robô não dá tempo do segurado juntar um documento fazer algum procedimento pedir justificação administrativa não dá tempo para nada são segundos minutos entre o pedido e o indeferimento qual a chance que o segurado tem de apresentar documentos diante do robô quando analisado pelo servidor segundo o tribunal de contas da União 26% dos casos tem erro na análise quando analisado pelo servidor mas excelências o que é o documento certo o que é aquele documento que vai garantir o direito certamente suas excelências já analisaram aqui milhares de casos em que o documento chave era certidão de casamento com a profissão de agricultor porque o benefício não foi concedido com esse documento porque na contestação em vez de o INSS contestar ele não chega e diz ok com esse documento eu reconheço porque ele não reconhece não ele contesta ele apela ele recorre a esta corte milhares de processos discutem isso justificação administrativa excelências o INSS não faz só faz quando determinado pela junta de recursos ou por mandado de segurança não adianta pedir não adianta nada pedir fizemos chegar aos gabinetes uma lista de processos em que nós temos vários problemas a perícia da pessoa com deficiência não foi feita foi encerrado o pedido de revisão sem análise não foi realizada a justificação administrativa não foi feita inspeção na empresa para comprovar atividade especial todas essas situações não precisariam ser levadas ao judiciário bastaria o INSS fazer a sua parte excelências acredito que os senhores conheçam o professor Wagner Balera o treinador do direito previdenciário ele pediu benefício previdenciário aos 65 anos de idade depois de 22 anos de trabalho na PUC São Paulo instituição reconhecida que forma 45% dos doutores do Brasil o benefício dele foi negado tudo no sistema que o documento resolve esse é o ponto o INSS não deu a ele chance ele teve que buscar na justiça o seu direito o que sobra para o coitado do Joãozinho da Mariazinha que ganha um salário mínimo que é semi-analfabeto que não sabe lidar com o meu aplicativo o meu INSS ou com outros sistemas uma senhora que juntou 52 vezes a carteira de identidade porque ela foi clicando e aí foi indeferido o benefício automaticamente o INSS não emitiu carta de exigência e disse o que a senhora quer mesmo junte os documentos excelências o documento não é o problema porque o segurado deixaria de juntar o documento que motivo ele teria para deixar de juntar o documento isso não faz sentido se o INSS emite uma carta de exigência ele junta mas se o INSS não emite a carta de exigência ele não teria motivo para não juntar de logo o documento porque ele vai jogar contra si e aqui tem uma outra coisa muito importante a depender da fixação da tese vai se jogar para o poder judiciário milhares se não milhões de processos porque as pessoas não vão mais fazer recurso administrativo vão direto para o judiciário porque afinal é a partir da citação que vale além disso vai se jogar o cidadão vai se afastar o cidadão do estado em vez de o cidadão pedir o benefício ele vai precisar contratar um advogado para entender o emaranhado legislativo normativo procedimental tem dez portarias do INSS uma instrução normativa com mais de 600 artigos será que o segurado sabe disso tudo ainda sim excelências ainda que ele leia tudo isso não há garantia alguma de que o documento chave não sabemos qual é nunca sabemos qual é lembrando dois terços dos benefícios indeferidos são pelo robô excelências o INSS se desonerou do seu dever de informar de esclarecer o cidadão por uma opção tecnológica preferiu transferir para o robô essa foi a escolha só que essa escolha no mínimo tem que ter o ônus de dizer eu errei eu vou pagar desde o momento que eu errei e não a partir do momento em que o segurado junta o documento mágico que vai garantir o direito dele então excelências essa decisão pode trazer importantes consequências maior judicialização hoje são dois milhões de processos no conselho de recursos que faz um trabalho fantástico processos que não estão vindo para o judiciário afastamento do cidadão do estado lembrando sempre dois terços dos beneficiários ganham salário mínimo dessas pessoas que se quer tirar o dinheiro e ainda assim não há garantia de que a pessoa vá juntar o documento certo em algum momento mais uma vez excelências se um dia tivermos certeza de qual é exatamente o documento certo se por exemplo o INSS respeitar aquilo que ele coloca na Iene aquilo que ele coloca lá no seu site os documentos juntados talvez pudéssemos cogitar e no pouco tempo que me resta senhora presidente quero aqui citar um trecho de um voto do juiz federal José Antônio Savares num julgamento da TNU é altamente conveniente a administração previdenciária socorrer-se da prova cabal de sua ineficiência e de inaceitável inadimplência na prestação do serviço social aos seus filiados artigo 88 da lei buscando convolar e ilegal omissão de ativa participação no processo administrativo em locupamento locupetamento sem causa a custa do desconhecimento dos seus filiados nesse sentido tanto mais enriqueceria a administração quanto mais simples e desconhecedor desconhecedor de seus direitos fosse o indivíduo os efeitos da proteção social determinada judicialmente vinculam-se à data do requerimento administrativo ainda que no processo administrativo não indique uma circunstância fática que foi alegada pelo leigo pretendente ao benefício decisão de 2011 muito obrigado pela atenção de suas excelências obrigada obrigada doutora Jane agora eu chamo então doutor Luiz Gustavo pelo Instituto de Estudos Previdenciários e Eprev também com prazo de sete e meio minutos ou menos excelentíssima ministra presidente e assim eu saúdo todos os demais ministros digo primeiramente que é uma honra e uma satisfação muito grande ocupar pela primeira vez essa tribuna representando o IEPREV dado o pouco tempo que temos vamos então direto à situação dos autos o que se está discutindo aqui é se qualquer documento que venha ao processo pode ter o condão de modificar de modificar a data de início dos efeitos financeiros de um benefício previdenciário requerido pelo segurado em sua sustentação oral o INSS foca a primeira parte da sustentação pelo menos no tema 350 do STF com todas as venhas possíveis o voto não foi lido na extensão que deveria porque se nós analisarmos a decisão do STF no tema 350 não foi o que o STF decidiu o que o STF decidiu no julgamento do tema 350 é o seguinte que se algum documento novo que se refere a fato não levado ao INSS for trazido ao processo aqui há falta de interesse de agir mas vejam excelências fato novo não levado ao INSS não levado à via administrativa quando nós estamos tratando de um fato que já é do conhecimento da autarquia e o benefício foi indeferido ora como dizer que um documento como dizer por exemplo excelências que se o juiz de primeiro grau determinar a realização de uma perícia técnica o segurado perderá o direito aos atrasados quer dizer que nós vamos agora encontrar processos em primeiro grau em que o segurado terá que recorrer das decisões judiciais que determinam uma perícia técnica mas como excelências o INSS tem o dever de bem instruir o processo e é muito importante essa questão do tema 350 e aí eu trago o item 5 dos embargos de declaração onde o excelentíssimo ministro relator refere será necessário prévio requerimento administrativo se o documento ausente no processo referir-se a matéria de fato que não tenha sido levado ao conhecimento da administração essa é a diferença se o INSS teve conhecimento do fato e indeferiu não há que se questionar efeitos financeiros para juntar a de um novo documento dito isso excelências importante que se analise o posicionamento dessa corte e se nós analisarmos o posicionamento dessa corte nós chegaremos facilmente a conclusão de que há mais de 25 anos esse tribunal enfrenta essa questão ainda na terceira sessão já se decidia que os efeitos financeiros são da data da entrada do requerimento a TNU editou uma súmula 33 no ano de 2006 e por que foi editada a súmula da TNU baseada no entendimento dessa corte e entendimento unânime a respeito dos efeitos financeiros em 2015 nós tivemos um outro importante momento quando o INSS vem e apresenta a petição 9582 querendo uniformizar uma jurisprudência e nesse julgado o ministro Napoleão Nunes reitera a jurisprudência da corte os efeitos financeiros devem retroagir a data da DER mas não é somente isso excelências não é somente isso posso citar aqui decisão agora dia 9 de fevereiro de 2024 relator ministro Afrânio dizendo o que? efeitos financeiros na DER me refiro aqui ao recurso especial 1568870 mas há outras ministro Francisco Falcão decisão de março de 2021 no mesmo sentido recurso especial 1896837 e poderia citar ainda outras decisões mas agora me refiro ao tema 682 quando vossas excelências se debruçaram a analisar o início dos efeitos financeiros na concessão do auxílio acidente e o que foi decidido naquele momento que o início dos efeitos financeiros no caso do auxílio acidente quando há pedido administrativo de auxílio doença deve ser fixado quando? no momento da cessação do auxílio doença independente portanto de quando vem aos autos a prova da redução na capacidade de trabalho e essa decisão excelências é de junho de 2021 e já vou me encaminhando para o final e reitero aqui o que a doutora Jânia acabou de falar a depender do julgamento de hoje o número de demandas judiciais aumentará consideravelmente como um advogado orientará seu cliente a fazer um recurso administrativo como? se nesse recurso administrativo houver um indeferimento dois anos depois e ele precisar ingressar com uma ação judicial e ai do juiz de primeiro grau que determinar a realização de uma perícia esse segurado perderá todo o direito aos atrasados então é evidente que nós vamos potencializar o ajuizamento de demandas judiciais e isso não só os senhores mas nós também não queremos e encerrando relatório do tribunal de contas da união há 15 dias auditoria externa é um absurdo o que o INSS vem fazendo não emite carta de exigência não sou eu que estou dizendo tribunal de contas da união utiliza linguagem inadequada a maioria dos benefícios indeferidos sem solicitar ao segurado a documentação completa sem falar é claro no robô e será que depois de tudo isso que foi dito pelo tribunal de contas da união nós ainda admitiremos que o INSS vem à tribuna e diga que a culpa é do segurado excelências encerro pedindo que sejam improvidos os recursos do INSS e a tese fixada determine como efeitos financeiros a data do requerimento administrativo muito obrigado muito obrigado doutor Luiz Gustavo agora doutor José Enéas pelo Instituto dos Advogados Previdenciários Conselho Federal também pelo prazo máximo de 7 minutos e meio cumprimento os senhores ministros na pessoa da sua presidente membro do Ministério Público colegas advogados e servidores venho aqui em nome do Instituto dos Advogados Previdenciários primeiro momento agradecer a oportunidade de participar e contribuir para esse julgamento excelências eu vim lá de uma pequena cidade de Itaiópolis Santa Catarina falar a vossas excelências 21 mil habitantes sendo mais da metade trabalhadores com renda nem é um salário mínimo é um salário ponto um então nós não temos renda acima do salário mínimo muito pequena a grande maioria agricultores familiares que trabalham em micropropriedades essa é a realidade do Brasil excelências eu trago aqui e com honra falo que eu tive alegria de ser orientado e estudar com o professor doutrinador José Antônio Savares em 2012 eu me desloquei da minha cidade a cidade de Itajaí saí às quatro da manhã peguei neblina frio e fui a Itajaí estudar o princípio da primazia do acertamento da decisão judicial este princípio tem que ser a base estruturante deste julgamento e este princípio tem que ser trabalhado junto com um outro princípio o princípio da boa fé objetiva veja excelências o professor Savares já diz é necessário um constitucionalismo de proteção social pleno jamais parcial ou ineficiente é inadmissível o sacrifício de parcelas previdenciárias sob o argumento de ser o segurado desconhecedor de todo o arranjo normativo previdenciário hoje o direito previdenciário junto com o direito tributário são uma das matérias mais complexas do direito brasileiro imagine como falava a doutora Jane o seu João e a dona Maria entender o que é uma carta de exigência eles sequer entendem uma carta de exigência eles só sabem que tem que levar documento novo quando se emite veja um ponto importante professor Savares já dizia quando o servidor não emite carta de exigência há uma lesão ao direito objetivo de maneira implícita por omissão vejamos que a boa fé objetiva da administração pública é obrigação do Estado excelências é obrigação do Estado trazer transparência na administração pública cooperação o Estado é obrigado junto a boa fé objetiva a busca da verdade social ele não pode tratar o segurado como seu inimigo na esfera administrativa excelências encaminhando para o fim eu trago um ponto de destaque que é veja qual é o papel do poder judiciário na concretização dos direitos fundamentais sociais porque estamos aqui diante de um direito fundamental social assegurado pela nossa constituição de pessoas na grande essência hipossuficientes semi analfabetos ou analfabetos que sequer sabem deste julgamento e da importância dele senhores sabemos que estamos vivendo de maneira mundial a crise do Estado social mas não é motivo para a falha na prestação do serviço público e aí vem aquela situação o Estado tem interesse na boa administração é de interesse do Estado contribuir para o seu devedor cobrá-lo é interesse do Estado ajudar o devedor claro que não o Estado através do INSS vai cada vez mais dificultar é de interesse do Estado fazer a demanda administrativa demorar por isso que há inúmeros recursos administrativos represados é de interesse do Estado o processo ir para a via judicial porque lá na área administrativa não tem precatório lá o processo sendo ganho é pago na integralidade no precatório o segurado fica a aguardar um prazo e depender da situação até prorrogar o prazo do precatório excelências finalizo dizendo que todos os argumentos falados aqui principalmente o princípio do acertamento da decisão judicial já foi trabalhado no tema 995 e lá no tema 995 o voto condutor seguiu esta linha que eu acabei de falar então excelências lá também se diz para finalizar o seguinte 100 milhões é a base de segurados vinculados ao INSS dentro de uma população ativa de 103 milhões de população economicamente ativa sendo que 33,6 já recebeu algum benefício do INSS lá se diz que qualquer alteração administrativa vai gerar efeitos na judicialização e para finalizar lá também se diz no tema 995 que 72% dos processos judiciais são concedidos na esfera judicial por quê? porque não se quer conceder na esfera administrativa e desses 28% indeferidos boa parte é benefício por incapacidade que depende de uma perícia então excelências contribuindo para o julgamento da causa não há opção diversa em não considerar que os efeitos financeiros devem ser fixados na DER seja pela falha administrativa seja porque o Estado detentor de toda máquina pública não mostra em nenhum momento o interesse de solucionar o problema da esfera administrativa o robô do INSS é um exemplo está aqui todo mundo falou muito obrigado agradeço a atenção deste Supremo Tribunal Federal muito obrigado doutor vamos lá agora para a última das sustentações que a doutora Camila falará pela central única dos trabalhadores também sete minutos e meio doutora ou menos por favor excelentíssima senhora presidente em que cumprimento em nome dos demais ministros e ministras serventuários da justiça meus colegas advogados que aqui me antecederam brilhantemente nós estamos num tema de extrema importante para a classe trabalhadora desse país e há um motivo inclusive de tanta mobilização aqui por parte dos institutos a pessoa ela ocorre um fato da vida e a proteção à seguridade social dela ela é integral só que a gente não tem como ir lá e descobrir qual que é o momento do fato da vida que aquela pessoa precisa da assistência e da seguridade então é fixada o legislador escolheu a data da entrada do requerimento administrativo para garantir isso então parece até em certo momento que há uma tentativa de se confundir o fato da vida que o cidadão dá a entrada ao requerimento administrativo e depois a comprovação daquele daquilo que ocorreu no fato gerador que vai dar a ela o direito ao benefício esse documento ele pode vir durante toda a instrução do processo administrativo e como os colegas falaram o artigo o artigo 54 da lei de previdência ela inclusive estabelece ali de forma muito clara que ainda que durante o processo administrativo venha se comprovar em outros momentos o cumprimento do requisito vai retroceder a data da DER porque aqui dentro do processo judicial também não retrocederá a data da DER sendo que o que dá a essência o núcleo central é o fato da vida que vai dar origem ao benefício a questão comprobatória ela vai acontecer ao longo do processo os colegas também lembrarem o artigo 88 da lei de previdência que compete ao INSS a instrução também desse processo é diferente da instância judicial em que o juiz é imparcial no INSS ele busca pela verdade ele busca pela proteção do segurado então compete a ele mas o que nós estamos atravessando nesse momento da vida é a digitalização da vida então de repente o número de ações previdenciárias quadruplicou dentro do judiciário e por que que isso aconteceu porque nós tivemos fechamentos de agências nós tivemos a digitalização do serviço público por meio dos aplicativos nós temos um grave problema de falta de pessoal de falta de servidores públicos no INSS então esse momento que nós estamos agora ele é de travessia a tecnologia ela tem muito a contribuir com a nossa sociedade eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso mas ainda não se encontrou o modo adequado a maior parte dos trabalhadores brasileiros não tem instrução suficiente para dar entrada num processo previdenciário adequado como se quer o INSS o que o cidadão acontece ele fica doente ele cai ele não tem como mais prover o seu próprio sustento e ele vai lá e recorre ao INSS e a partir disso o seu périplo começa então diante desse momento em que nós vivemos a digitalização ainda sem a consertação da mão de obra humana intervindo dentro desse processo nós temos aí 65% dos benefícios que são analisados por robô sendo indeferidos e recaindo aqui no judiciário mas o judiciário não virou balcão de análise de benefícios porque o cidadão brasileiro decidiu não instruir adequadamente o seu processo ou porque entre os não ditos e aqui é importante esclarecer porque parece que existe uma entrelinha de não ditos no tema em debate que parece que olha esses advogados estão batalhando muito não esperam nem negam vai lá e já ajuíza uma ação aí a ação vem toda redonda e o INSS não sabia desses documentos e aí ele vai lá e quer ganhar retroativo lá na data do requerimento não é isso que acontece Chimamada Nitzgot ela fala muito ela tem um livro maravilhoso que chama o perigo de uma história única então quando a gente escuta toda a realidade do trabalhador brasileiro quando a gente começa a ouvir o que acontece no âmbito dentro do INSS esclarece para a gente que o problema aqui não é de uma fé do beneficiário se a má fé excelências ela está dentro da instrução do processo administrativo no âmbito do INSS por falta de estrutura por falta de estrutura porque a máquina ela consegue processar milhares de benefícios por dia só que de forma inadequada porque ao invés de interferir deveria ter uma carta de exigência deveria ter uma agência do INSS para poder dar as orientações adequadas para o cidadão o cidadão não tem essas orientações então esse esse tema ele é extremamente relevante para a classe trabalhadora ele impacta o poder judiciário e é hora excelências de se olhar com um pouco mais de rigor para o tratamento que o INSS vem dando aos seus segurados em nome da central única dos trabalhadores então vem pedir que este tribunal na verdade reafirme a reatroatividade dos efeitos financeiros a data do requerimento administrativo como tem feito como tem feito como o colega ressaltou há mais de 20 anos e conforme previsto na legislação previdenciária porque o trabalhador brasileiro ele já cumpre as suas obrigações então é hora de garantir que o Estado faça o mesmo muito obrigada obrigada doutora Camila eu passo a palavra ao doutor Brasilino e falará pelo Ministério Público Federal senhores ministros senhora presidente excelentíssima senhora relatora excelentíssimos senhores advogados estudantes o Ministério Público não poderia se omitir neste momento deste julgamento tão imprescindível eu sou representante do Ministério Público também junto a TNU Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência presidida pelo ministro Moura Ribeiro e um fato que eu tenho constatado por lá é o seguinte quase 100% das causas que estão lá são previdenciárias as causas previdenciárias que vem aqui chegam ao STJ é um é mínimo é pouco o grosso do trabalho está nos juizados especiais federais pois bem lembraria ao INSS que tão brilhantemente sustentou que existe atualmente formalmente previsto no sexto artigo do CPC atual em tal de um princípio da cooperação entre as partes todos está escrito lá todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável isso é ordem constitucional todo cidadão tem direito a uma decisão em prazo razoável uma decisão de mérito justa e efetiva e parece que o INSS poderia copiar esse artigo e colocar em algum regimento interno por lá para decorar isto segundo ponto o parecer do Ministério Público vem assinado pelo colega José Bonifácio de Andrade que durante o governo Fernando Henrique Cardoso ele foi consultor jurídico da Previdência Social e é um dos autores da atual legislação a começar pela emenda constitucional 19 ou 18 da época sobre o assunto é um estudioso sobre o assunto e ele indica vários precedentes todos na mesma linha por exemplo a ministra Regina que está aqui do meu lado tem precedente dela aqui dizendo isso que é o início da repercussão financeira o início dos pagamentos tem que ser da data da entrada do requerimento lá o ministro Gurgel também tem precedente aqui indicado na mesma linha e o atual presidente ministro Herman Benjamin pois bem isso é muito simples eu até achei estranho assim o INSS tem atribuição de justificação judicial justificação administrativa por que que tem eu só conheço justificação judicial por que que tem que ser levado para a justiça o que ele pode fazer lá o que ele poderia fazer lá então é muito estranho isso outra observação que eu gostaria de fazer a decisão que reconhece um direito a um benefício previdenciário ela tem natureza declaratória ela não é constitutiva é declaratória ela simplesmente torna certo declara a existência de um fato ora e se ela declara ela tem que retroagir ao fato declarado e o fato declarado tem que ser aquele que foi submetido ao INSS e o INSS data vênia por alguma negligência ou má fé não procedeu à instrução adequada daquele caso foi bem gostaria então de encerrar essas palavras agradecendo a presença tão massiva dos representantes dos interesses dessas pessoas que como disse o gaúcho elas ganham menos do salário e a grande massa de pessoas necessitadas que jamais alcançarão um benefício da previdência social se não for através do socorro do judiciário muito obrigado obrigado doutor Brasilino então fim das sustentações eu passo a palavra a senhora relatora obrigada presidente eu devo aqui alguns esclarecimentos primeiro este caso foi afetado pelo ministro Hermann Benjamin quando aqui estava ainda na sessão e também a sessão fez ajuste na tese então eu estou trazendo aqui para o julgamento do mérito são três recursos a partir da tese que eu sugeri em meu voto o resultado do recurso é diferente para cada um dos três o resultado é diferente como eu já sei que o ministro Paulo Sérgio pedirá vista eu vou usar aqui apenas dizer qual foi a tese por mim sugerida e o ministro vai pedir vista quando ele devolver se porventura tivermos que debater acho que ficará mais fácil se todos estiverem de acordo a tese por mim sugerida é superada a ausência do interesse de agir o termo inicial dos efeitos financeiros dos benefícios previdenciários concedidos ou revisados judicialmente será a data da citação caso o direito tenha sido comprovado por a documento não juntado ao processo administrativo b testemunha não apresentada em justificação administrativa designada para tanto c prova pericial após ausência de apresentação da pessoa ou coisa a ser periciada ou qualquer forma de falta de colaboração com a perícia administrativa d outra prova qualquer quando incumbia a pessoa interessada a fazê-lo sem ônus excessivo e foi conferida a devida oportunidade no processo administrativo com base nesta minha tese sugerida no primeiro caso eu estou concedendo a partir da contestação por quê porque a a contestação veio a lume antes da juntada do mandado de citação não se sabia exatamente quando então a partir daí seria o primeiro ato o segundo caso é de não conhecimento do recurso não o segundo não o segundo caso é o segundo caso o direito ao benefício já seria exatamente já seria reconhecido e eu não conheço por falta de interesse recursal no caso do INSS o terceiro caso aplicando em tese a proposta o recurso especial está sendo a ele negado provimento um esclarecimento senhora presidente apenas ao ministro afrânio eu já acrescentei ao final mas eu acrescentei ao final do meu voto que não estou fazendo a modulação do caso e portanto assim fica caso haja qualquer esclarecimento estou à disposição e principalmente quando o ministro Paulo Sérgio confirmando o pedido de vista puder trazer mais luzes para a nossa decisão senhora presidente em resumo é isto obrigada ministra Maria Tereza como já foi antecipado então o ministro Paulo Sérgio destacou os itens para pedir vista antecipadamente sendo assim indago ao ministro afrânio que inseriu o voto vogal no sistema se aguarda para votar aguardo o voto vista do ministro Paulo Sérgio senhora presidente boa tarde boa silência aos eminentes pares não só aguardo como já estou aderindo porque a minha dúvida já foi então complementada pela eminente relatora então os demais também aguardam para votar presumo que sim então eu vou declarar vou proclamar o resultado parcial a sessão após após a leitura do voto pela senhora relatora pediu vista antecipadamente ministro o ministro Paulo Sérgio Domingues aguardam os demais para votar sim acho que não há problema mas registrando aqui que num dos três recursos em que pede visto o ministro Paulo Sérgio está impedido para a apreciação do caso concreto mas podendo habilitado para votar em relação a tese proposta o clamar então o resultado para estar muito obrigada uma boa tarde então vamos ao próximo item agora eu vou apregoar o tema 1.251 da relatoria do ministro Afrânio Villela são os recursos especiais 2.031.813 de Santa Catarina 2.032.021 do Rio Grande do Sul estão habilitados a sustentação oral o doutor doutor Stefan Emerim pelas partes recorrente recorrido Wilson de Menezes Dias e outros por videoconferência está presente e também doutora Emiliana Lara pela União boa tarde em dago a ambos se dispensam a leitura do relatório pois não doutor Stefan também dispensa boa tarde boa tarde a todos e todas muito bem então o senhor tem a palavra para já adianto que é um destaque do ministro Paulo Sérgio Domingos nesse tema o senhor tem a palavra então pelo prazo máximo de 15 minutos mas ficaria feliz se usasse menos senhora senhora presidente pela ordem Afrânio pois não senhora só repita por gentileza o tema que é o tema 1.251 1.251 perfeito 1.251 e tem 9 e 10 9 e 10 perfeito obrigado tá certo então doutor Stefan tem a palavra pelo prazo máximo então por favor uma boa tarde a todas e todos inicio cumprimentando os ilustres integrantes essa primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça na pessoa da ministra presidente Regina Helena Costa estendendo estendendo aos demais ministros e ministras os meus cumprimentos aos servidores serventuários aos advogados que acompanham presencial virtualmente aos estudantes e aqui também uma saudação especial para as associações que em que pese não nos façam presentes na tribuna seja presencial seja virtual tenho certeza que nos acompanham inicialmente em silêncios cumpri frisar aqui que causou surpresa a este procurador que ora ocupa a tribuna o destaque deste tema pois não pelo fato da importância da matéria mas sim porque inicialmente embasada uma suposta divergência tem esse conhecimento do volume o que desde já se diga não é muito referente aos processos que aportam a justiça mas independentemente desses processos o que cumpre aqui frisar é o quão municionar consolidada é a jurisprudência dessa corte superior excelências antes dessa sustentação fiz questão de manejando no site do egrégio STJ no campo jurisprudências entrar e fazer uma pesquisa ministro por ministro e ao assim o fazer com exceção daqueles que chegaram e acrescentaram a essa corte agora recentemente em 2023 vossas excelências e sem exceção tem entendimento firmado e novamente sem exceção né a respeito desse tema qual seja e aqui então passo o termo inicial para a incidência de juros demora nos casos de indenização por danos morais a que faz jus ou a que fazem jus os aniciados políticos e perseguidos políticos bem como seus sucessores excelências até ontem e desde sempre e nunca deixou de ser decisões a respeito dessa matéria eram proferidas mononocraticamente com base no artigo 255 parágrafo 4 inciso 3 do regimento interno dessa corte o qual prevê distribuído o recurso o relator poderá dar provimento ao recurso especial se o acorda um recorrido por contrário a súmula ou jurisprudência consolidada do STJ pois bem eram muitas e ainda são e não há em sentido contrário decisões monocráticas confirmando ou reformando mas sempre adotando a conclusão de que o termo inicial para incidência de juros de mora em casos tais é sim a data do evento da anúncia de forma curiosa e isso chamou atenção se suscitou uma suposta divergência com base em reparações outras com base em situações relacionadas a mandato de segurança com base em situações relacionadas a reparação econômica da lei 1559 de 2002 excelências a indenização que aqui se trata não está prevista na lei 1559 de 2002 aquela reparação como vossas excelências bem sabem questão sumulada tem natureza diversa a reparação da lei 1559 de 2002 tem natureza patrimonial material questão sumulada se judicialmente que se está pedindo é reparação imaterial extra patrimonial ou por assim dizer moral que nenhuma identidade tem com a lei 1559 de 2002 como pode se adotar parâmetros relacionados àquela lei como pode se adotar se pensar se cogitar adotar a data do requerimento administrativo ou que se a data da portaria não faz sentido excelências tais indenizações são cumuláveis justamente por terem fundamentos diversos diversos diferentes ao passo que não soa coerente no momento que se afasta a questão se afasta a inacumulatividade não soa coerente adotar os mesmos termos iniciais excelências aqui inclusive fazendo jus e aproveitando uma fala o Ben Lúcio representante do Ministério Público que anteriormente na questão previdenciária bem mencionou que no processo controle tratado se estava declarando mas não constituindo o direito e nesse ponto não diverge muito nessa questão aqui abordada porque o direito o direito nasce quando ele é violado e aí a importância de se observar o artigo 398 do Código Civil ao passo que sem sombra de dúvidas inclusive foi com base em tal artigo por assim dizer o marco inicial do juros demora deve ser inegavelmente a data do evento danoso então fortalecendo o entendimento do artigo 398 do Código Civil fortalecendo o entendimento antigo e atual deste tribunal respaldado pela súmula 74 da Corte Superior é que não há margem em excelências não há margem para qualquer entendimento de sentido contrário chama atenção inclusive que esse tema envolve uma digamos assim até uma minoria não sei se felizmente ou infelizmente mas pessoas essas que já foram ou já tiveram seus direitos violentados de todas as formas e que até então até então mesmo com o advento da lei 10.159 de 2002 que se cogita adotar como parâmetro não tiver reconhecido o seu direito à reparação integral a reparação imaterial extra patrimonial aqui abordada ela não figura ela não consta no bojo da citada lei e seria surreal com cessa máxima dele atribuir àqueles que já foram violentados em todos seus direitos encontram-se ainda hoje traumatizados travados que estão sabidamente e por isso imprescritível atribuir a eles uma nova penalidade o que a união está fazendo agora é tentando corrigir ainda que tardiamente tentando compensar ainda que tardiamente um direito a muito violado e essa demora ou por essa demora o anixado o perseguido político ele não pode pagar excelências tem-se visto algumas alegações por parte da União Federal inclusive e reitera-se aqui fazendo uma mistura entre os tipos de reparação entre as naturezas de reparação e nesse sentido de forma extremamente elucidativa a decisão no recurso especial 1.971.244 de 2002 do ministro Benedito Gonçalves que dá uma aula e está juntada no processo dá uma aula a respeito das diferenças de reparações e do termo inicial para incidência de juros no caso de cada tipo de reparação excelências mais uma vez reforças aqui que salvo surpresa com a qual confessa-se não sequer esse advogado pelo menos não quer se deparar é uníssona a jurisprudência e o entendimento dessa primeira sessão julgados de 2024 2023 de todos os ministros em decisões monocráticas confirmando respeitando observando o artigo 398 do Código Civil bem como assumam as 54 do STJ qualquer decisão em sentido contrário renovada bem vai causar ou reforçar um prejuízo aqueles que não mais merecem ser prejudicados encaminhando-se para o final excelências para muito além do provimento do recurso especial da sucessão a que este advogado representa o pedido o pedido é no sentido de que seja firmado o entendimento e a tese mais do que firmado seja confirmado o entendimento e a tese já muito aplicado por essa Corte Superior alinhando-se repita-se com o artigo 398 Corte Civil bem como com a súmula 54 do STJ agradeço a atenção de vossa excelência devolvo a palavra muito obrigado muito obrigado doutor então vamos passar agora a palavra a doutora Emiliana por favor também no prazo máximo de 15 minutos excelentíssima senhora presidente excelentíssima senhora ministra Maria Tereza a quem eu cumprimento que é a primeira vez que eu fico muito feliz de ter mais uma mulher aqui nesse doutor colegiado inicialmente excelências a tese vou dizer ah e quero cumprir também o ministro Afrânio que está no vídeo excelentíssimo ministro Afrânio na pessoa de quem eu cumprimento os demais ministros dessa Corte excelentíssimo membro do Ministério Público Federal e senhores e senhoras aqui presentes e nobre colega advogado que me antecedeu na realidade excelentíssima a tese principal que a União defende é que o termo inicial dos juros nos casos em que reconhecido judicialmente o direito a indenização por danos morais a anistiado político a seus dependentes sucessores comece a fluir da data da fixação definitiva da indenização tanto nos casos na fase de conhecimento quando nos casos na fase de execução e subsidiariamente a União é que era o termo inicial do juros de mora seja computado a partir da citação como disse o meu colega que me antecedeu ele disse que são poucos processos mas na realidade não são tão poucos assim de acordo com informações de todas as regionais procuradorias regionais da União o número de processos sobre o tema chega a 3.088 tendo em vista ter sido a orientação pacífica desse tribunal na questão da imprescritibilidade nesse caso dos anistiados pois bem o panorama atual da jurisprudência nos tribunais nos tribunais regionais federais tem divergência há divergências apresentam-se três cenários três os processos chegam a essa coxa tem três cenários tem decisões em que a incidência dos juros é a contar do termo inicial o termo inicial é contado da data do arbitramento nós temos decisões que afastam a incidência da súmula 54 barra do STJ 54 do STJ e considerando o tempo o termo inicial a contar da citação outro que o termo inicial seja da data do evento danoso e outros da data da citação a jurisprudência como bem falou o colega que me antecedeu chega aqui no STJ aplica automaticamente a súmula 54 nos últimos anos sem qualquer distingue sobre a aplicação da súmula pois bem no caso aqui há três precedentes que não é realmente ministro o dano moral puro nós temos um precedente da quarta turma em que a ministra Maria Isabel Galotti ela revivendo o posicionamento dela mudou para entender que seria contar do arbitramento a quarta desse da quarta turma um outro é um processo até que eu atuei em 2012 nós conseguimos através de uma questão de ordem levantada pelo ministro Herman Benjamin levar o caso para a cor especial que foi o caso que causou muita comoção no Brasil inteiro que é o caso do Batomuxi pois bem nesse caso foi para a cor especial indenização por danos moral puro não de anistiar nesse caso nos embargos de declaração ficou esclarecido que dentro dentro do valor fixado ele foi arbitrado o juro e tanto o juro quanto a correção monetária começou a contar do arbitramento por quê? quando segundo o segundo o departamento de cálculos da AGU é o seguinte o magistrado tem duas opções ou ele nesse caso anistiado ou ele pode fixar na moeda da época 64 75 como nos casos aqui ou quando ele fixa na moeda atual automaticamente necessariamente ele já está já está fixando essa reparação pela demora ele necessariamente porque se nós do contrário se a gente for retroagir no caso aqui por exemplo uma indenização fixada em 50 mil ela vai passar vai ser 10 vezes mais 458 mil reais no caso de 64 532 mil reais portanto fora dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicada a indenização com dano moral seja seja ele de anistiado ou não e ainda mais que a reparação econômica maior parte desses casos já foi recebido pelo anistiado ou por seus sucessores a reparação por dano moral e essa que caso prevaleça esse entendimento de retroagir o valor já na moeda atual ao evento danoso vai aumentar o que o o departamento de cálculo explica é que quando ele por exemplo fixa em 50 mil ele já já abarcou ali o tempo da demora já aplicou ali a suma 54 então não se pede aqui o afastamento da suma 54 não por quê? porque ela quando ele fixa os 50 mil aqui já está considerado a reparação do capital desde o tempo da espera então não há nada que a união querer prejudicar muito pelo contrário os perseguidos na época da ditadura muito pelo contrário ninguém aqui está para perseguir mas que a lei seja cumprida porque há um impacto econômico social nesse valor caso ocorra caso seja considerado o valor a contar ou é vendanoso vai chegar a 10 vezes mais do que o valor normal do que o valor que seria fixado e também tem a questão então é uma questão singular que eu acho que essa oportunidade que nós estamos tendo aqui que o doutor colegiado possa permitir saber repensar essa questão nós sabemos que atualmente a jurisprudência é toda nesse sentido aqui as recentes então sobre isso de aplicar lá isso tem aumentado se for a contada a citação se for a contada o evento da lei como nós temos decisões aqui vai dar 220 mil reais 320 mil reais então o valor mais correto para a união mais razoável dentro desse parâmetro seria da data do arbitramento considerando ali já embutido o juro a contada do evento da luz então é um momento para se repensar para essa corte repensar e sobre a matéria até mesmo considerando a isonomia por que que a união tem que pagar uma indenização por dano moral bem mais alta do que as outras pessoas né por que que tem que chegar ah mas deixou de pagar lá em 1964 data máxima em 1964 a união não estava em mora nem em 1975 ao direito à indenização por danos moral surgiu paralelamente ao direito da reparação econômica com a lei 2012 mas na realidade aqui eu invoco aqui o o voto né o precedente da quarta turma que na realidade a mora da união só vai estar quando for fixado o valor da indenização porque do contrário ela ainda não está em mora por que nem a lei de 2002 prevê essa indenização e e a indenização foi concedida através de jurisprudência dessa corte então é isso que eu queria colocar são 3.088 processos em andamento e o impacto econômico socioeconômico nesse caso será de 1 bilhão e 532 milhões 10 vezes mais o que deveria ser pago no normal para se ter uma ideia ainda tem um tempinho para se ter uma ideia na sentença do primeiro processo final 813 na sentença a juíza não é é é o de 2021 a juíza deu só um minuto excelente que eu já vou achar aqui nos meus papéis assim na sentença a juíza deu nesse primeiro processo ela fixou a indenização em 30 mil reais esses 30 mil e considerando para que sejam os juros a contar do abetramento aí esse valor deu 46 mil reais em torno de 46 mil reais no valor a contar da citação eu pedi o cálculo para fazer esse cenário para eu ver realmente como que existiria essa diferença na citação ela se torna 80 mil reais a contar da data do abetramento 90 mil reais a contar da data do abetramento isso já nos 50 mil fixado no tribunal de origem que é o que prevaleceu aqui que ele majorou o valor e mandou contar a contar do evento danoso então nesse caso e nos outros casos então temos aqui a contar da citação daria 220 mil uma média e a contar do abetramento 81 e a contar da citação 90 mil reais que eu penso excelência data máxima vênia não está aqui a união muito pelo contrário querendo prejudicar os amistiados que já foram amistiados e tiveram o reconhecimento pelo que eles passaram mas sim cumprir a lei e cuidar do dinheiro público porque a união tem que pagar uma indenização de 532 mil sendo que para uma pessoa normal o valor de acordo com a média que do STJ seria de 40 50 mil reais então a união pede que seja fixado que o termo inicial dos juros nesse caso sejam computados da data da fixação definitiva da indenização tanto nos processos de execução quanto nos processos de conhecimento e subsidiariamente caso não seja esse o entendimento que o termo inicial dos juros de mora seja computado a partir da citação muito obrigada é isso obrigada doutora Emeliana passo então a palavra ao senhor relator ministro Afrani senhora presidente boa tarde na pessoa de vossa excelência quero cumprimentar os demais integrantes desse órgão colegiado nosso subprocurador geral da república doutor Brasilino Pereira de Santos as senhoras e os senhores advogados presentes os senhores servidores na pessoa da doutora Mariana Molina o doutor Stefan Guimarães e a nossa procuradora doutora Emiliana Alves Lara esses dois últimos pela clareza pela objetividade pela transparência e eu até acrescento pela verdadeira expressão nas suas sustentações isso vai nos ajudar vai ajudar o STJ a definir essa questão que é bastante polêmica eu vejo que o tribunal de origem e aí eu já estou senhora presidente não vou ler o voto porque o eminente ministro Paulo Sérgio já adiantou o pedido de vista e deixaremos evidentemente o debate mais aprofundado para o retorno da vista do ministro vou tirar pequenos trechos só para responder aquilo que foi posto da tribuna porque o voto é alongado tem 21 laudas o acórdão recorrido o tribunal de origem determinou que os juros de mora fossem contados computados a partir da data de publicação da lei 10.559 de 2002 opostos embargos declaratórios como bem disse a procuradora emiliana eles foram parcialmente acolhidos no recurso especial Roque Felipe fundamenta nas alíneas AEC do permissivo constitucional e defende a aplicação ao caso da súmula 54 do STJ para que o termo inicial dos juros moratórios sejam a partir do evento danoso exatamente como manda o artigo 398 do Código Civil por sua vez a União alegou ofensas aos artigos 884 944 capo de parágrafo do Código Civil sustentando que o valor fixado para a indenização por indenização por danos morais é desproporcional e excessivo quanto ao termo inicial de juros de mora a violação aos artigos 405 407 884 do Código Civil 240 312 do CPC defendendo que esses os juros moratórios devem incidir a partir do arbitramento ou subsidiariamente a partir da citação o Ministério Público defendeu que o termo inicial dos juros de mora deve ser a sentença da data da promulgação da Constituição para as lesões em que houve renúncia à prescrição pela União e assim pelo não provimento dos recursos então a questão controvertida nos feitos afetados ao julgamento sobre o ritmo dos repetitivos no tema 1251 desse tribunal tem por escopo definir o termo inicial dos juros de mora nos casos em que reconhecido judicialmente o direito à indenização por danos morais a anistiados políticos ou a seus sucessores nos termos exatos da lei 10.559 de 2002 e aí eu não vou ler agora mas eu faço a contextualização a delimitação do tema exatamente discorrendo sobre a lei 10.559 aquilo que ela quis colocar no mundo jurídico ao nível de benefício para esses detentores de direitos dos anistiados eu transcrevo parte daquilo que o órgão de assessoramento do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania a comissão de anistia após as análises para a concessão da condição de anistiado político permite o parecer pelo deferimento ou indeferimento da pretensão eu discorso sobre a separação econômica a reparação econômica prevista no artigo primeiro inciso 2 da lei da anistia política dizendo que destinada a compensar os prejuízos econômicos resultantes de atos que impediram o normal desenvolvimento das atividades profissionais desses anistiados naquele regime da época vejo que nesse cenário a corte estabeleceu o entendimento de que o recebimento da reparação de que trata a lei 10.559 não exclui o direito de anistiado buscar na via judicial a reparação dos danos morais que tenha sofrido em decorrência dessa mesma perseguição política geradora da reparação administrativa e aí eu busco ajuda na jurisprudência por exemplo relatada pelo ministro Herma Benjamin seguido na segunda turma pelo ministro Sérgio Coquina e seguido pela primeira turma já desde 2016 que consolidaram na edição da súmula 624 do STJ que eu já mencionei da acumulação lembro que em 2021 a primeira sessão desta corte editou a súmula 647 segundo a qual são imprescritíveis as ações identizatórias por danos morais e materiais decorrentes desses atos que agora nós analisamos indiretamente os precedentes que deram origem à súmula 647 que invocam a natureza fundamental do direito protegido para reconhecer essa imprescindibilidade e a sua transmissão aos herdeiros inclusive para ajuizamento da ação indenizatória eu também procuro fazer uma distinção entre o termo inicial dos juros de mora da reparação econômica previsto na lei 10 que é 59 e da reparação por danos morais nos casos em que é reconhecida judicialmente transcrevo os artigos 12 e 18 da aludida lei comento que ultrapassado o prazo de 60 dias fixados na lei e o pagamento dos valores previstos na portaria que reconhece a condição de amnistiado político deve ocorrer com atualização monetária e acréscimos de juros trago em meus socorros socorro da tese que defenderei jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na relatoria do excelentíssimo ministro Dias Toffoli também trago jurisprudência desta corte desta sessão da relatoria da ministra Suzete Magalhães e no mesmo sentido os precedentes do ministro Sérgio Coquina ministro Herman Benjamin ministro Benedito Gonçalves ministro Arnaldo Estevino ministro Teori Albino Zavas E comento que a figura da mora a partir do 61º dia da publicação da portaria anistiadora diz respeito apenas ao pagamento da reparação econômica do artigo 1º 2º da lei de anistia feitos feitos pequenos esclarecimentos guisa de intróito eu passo a tecer comentário sobre o termo inicial aparecendo dos juros moratórios na condenação ao pagamento de indenização por danos morais recorrente desses atos listos cito o Código Civil de 2002 seu artigo 394 comento que o início da contagem dos juros moratórios depende da natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes que no caso de responsabilidade extra-contratual os juros incidem a partir da data do evento danoso conforme está no artigo 962 do Código Civil mantido pelo 398 do Código atual digo que a denominada mora presumida ou irregular consoante classificação de Orlando Gomes segundo ele não há necessidade de constituição em mora nos atos listos porque a própria lei presume o devedor em mora desde o dia em que o ato foi praticado por isso esta corte editou a súmula 54 já mencionada então dessa forma eu comento se o dano moral reconhecido em sentença judicial é resultante da prática de um ato ilícito o agente está constituído em mora desde o dia em que o praticou ainda que a indenização por dano moral só passe a ter expressão econômica a partir da decisão judicial que a arquifra a mora que justifica a incidência dos juros existe então e por isso desde a data em que o ato ilícito foi praticado e que no caso em discussão os danos morais são decorrentes do que nós denominamos e conhecemos como chamada perseguição política sofrida durante a ditadura militar então que a responsabilidade da união nesse caso é extra contratual recorrente de um ato ilícito ad início portanto os juros de mora devem cedir desde a data em que o ato foi praticado eu trago casos análogos de ambas as turnas desta primeira sessão relatado por mim o RESC 1989 584 relatado pelo ministro Benedito Gonçalves relatado pelo ministro ministro Regina Helena Costa apresada presidente relatado também pelo ministro Helma Benjamin nosso presidente do STJ ministro Sérgio Coquina ministro Francisco Falcão ministro Og Fernandes ministro Gurgel de Faria enfim que nesse cenário todo verifica-se a ausência de fundamento legal que ampare a pretensão de fixar a citação ou o arbitramento como termo inicial dos juros de mora tampouco se pode sustentar que a mora da união só foi estabelecida a partir da constituição de 88 ou da edição da lei 10.559 que é de 2002 pois o que se postula na ação é a compensação pelos danos morais por atos ilícitos ocorridos muito antes da promulgação da constituição vigente e portanto não há muito como há muito consagrado na justicidência desta corte os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 a tese jurídica que eu proponho seja firmada senhora presidente é que para cumprimento do requisito legal e regimental é a seguinte reconhecido judicialmente o direito à indenização por danos morais decorrentes de perseguição política sofrida durante a ditadura militar os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso nos termos da súmula 54 do STJ eu comento ainda que são ausentes os requisitos do artigo 927 parágrafo terceiro do CPC de 2015 então mostra-se desnecessária a modulação dos efeitos para esse julgamento antes de ir ao caso concreto senhora presidente eu compreendo e isso foi muito bem dito da tribuna é um caso bastante sensível de um lado o direito de um ser humano do outro lado a administração pública a união que também tem os seus interesses tem as suas limitações né e eu acho que todos nós que estamos no judiciário nós vivemos desde o primeiro dia do investimento da investidura em nossa torna situações tão díspas e essa é mais uma situação que eu vou dizer a vossas excelências que não me traz nenhuma satisfação revisitar e devo fazê-lo porque sou magistrado e o fato está submetido a mim né essa busca que todos que todos tem esse clamor que as pessoas nos trazem no dia a dia eu há 36 anos os ouço desde a primeira vez desde o meu primeiro momento de investidura na carreira da magistratura é alguém pedindo alguém resistindo e nós temos que decidir com base na lei principalmente como nossa primeira ponte de direito e de instrumento para realizar a justiça e é dessa contradição que também é a contradição dos ilustres advogados que militam nas causas tanto para um quanto para o outro lado é dessa contradição então entre o ato daquele que pleiteia e o ato daquele que resiste é que o nosso veredito meu veredito veredito de qualquer um dos senhores surge para nós a compreensão mediana do que é ser magistrado então nós precisamos realmente ouvir os clamores das partes com os ouvidos da lei devemos enxergar as questões do processo com os olhos da lei e os julguemos segundo a lei que juramos respeitar ao assumir a magistratura e nesse caso aqui em concreto como eu estou me firmando num dispositivo legal eu acredito que vou responder ao clamor daquele que ao meu sentir tem mais direito que é quem pleiteia seja reconhecido judicialmente a contagem dos juros a partir do evento danoso por ser uma responsabilidade extra-contratual da União derivada de um ato ilícito e a qual ela é imprescritível então senhora presidente essa é a tese que eu apresento eu costumo quando algum colega vai solicitar vista como é o caso já destacado pelo ministro Paulo Sérgio parar por aqui e aguardar o voto para o debate mais amplo mas indaga vossa excelência se quer que eu já passe ao caso concreto dos dois casos concretos ou que nós aguardemos o voto vista de sua excelência obrigado ministro eu penso que seja possível aguardar se a excelência entende que é possível aguardar eu também creio que sim e assim nós ficaríamos aguardando a apresentação do voto vista pelo ministro Paulo Sérgio a tese é a mesma para a D9 e a B10 são os dois exatamente então posso proclamar o resultado parcial todos aguardam para votar os demais aguardam então eu proclamo o resultado parcial após a apresentação do voto pelo senhor relator seguiu-se pedido de vista antecipada pelo ministro Paulo Sérgio Domingos aguardam os demais ministros para votar muito obrigado vamos passar ao próximo item então eu apregou agora o tema 1130 igualmente da relatoria do ministro Afrana e Vilela nos seguintes recursos especiais 1.966.058 de Alagoas 1.966.059 60 64 1.961.284 1.968.286 todos do estado de Alagoas inscritos para a sustentação oral doutora Camila Cândido pelas partes interessadas com Federação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal Federação Nacional dos Trabalhadores do Serviço Público Federal e Central Única dos Trabalhadores doutora Camila vai fazer hoje duplo serviço é isso? Muito bem e eu sugiro a dispensa das sustentações orais do doutor Rodrigo Becker pela União e do doutor Leonardo Cunha pelo Instituto Brasileiro de Direito Processual porque o voto do senhor relator coincide com a pretensão dessas partes ok? Então pergunto se doutora Camila concorda com a dispensa da leitura do relatório pois não então tem a palavra depois evidentemente doutor Rodrigo e doutor Leonardo se quiserem se manifestar caso haja alguma dúvida fica reservado do direito muito bem doutora Camila vamos lá vamos economizar o tempo doutora Camila vamos lá obrigado boa tarde excelências mais uma vez é um prazer estar aqui em dupla sustentação oral no dia de hoje de início então é importante a gente estabelecer o papel exercido pelos sindicatos que atuam em substituição processual na propositura de ações coletivas contribuindo assim com a racionalização e efetividade do nosso sistema judiciário portanto um sistema a ser sempre incentivado e do qual precisamos nos apropriar nos julgamentos desse tema repetitivo especialmente diante da compreensão da legitimidade ampla e extraordinária conferida aos sindicatos a ausência de limitação dos beneficiários aos residentes no fórum de jurisdição inicial e da própria compreensão de quem são substituídos abarcados pelo título executivo pelo título coletivo a legitimidade ampla e extraordinária dos sindicatos para agir em nome da categoria que representa independente de autorização ela está resguardada no tema de repercussão geral 823 Supremo Tribunal Federal assim o sindicato não representa apenas o seu filiado mas toda a categoria dentro da sua base territorial a ausência de restrição aos substituídos residentes na comarca do julgador também parece que já é uma questão decidida utilizando-se ali as razões de decidir do tema de repercussão geral 1075 do Supremo Tribunal Federal então aqui o que nós estamos diante é o que podemos compreender como substituído dentro das ações coletivas movidas pelos sindicatos e é nesse sentido que defendemos que a ação movida por sindicato ela abarca toda a sua base territorial independentemente do domicílio ou filiação dos substituídos como própria compreensão de que só pode ser substituído aquele que integra o sindicato e por ele é representado conforme objeto delineado nos próprios estatutos dos sindicatos e disposição contida no artigo 8º inciso 2º e 3º da Constituição Federal em outras palavras o sindicato não pode substituir aquele que não está integrado na sua base territorial ainda que da mesma categoria porque invadiria de forma indevida a representação de base territorial pertencente a outro sindicato que legitimamente representa os seus substituídos em juízo ou fora dele é bem verdade que os sindicatos podem ter base territorial municipal estadual distrital até mesmo nacional e é de acordo com essa base territorial que se verificará os limites subjetivos e os efetivos beneficiários da ação não pode haver extensão indevida dos substituídos a qualquer base territorial fora da prevista na própria Constituição do sindicato porquanto há nesse caso uma desvirtuação do sistema de substituição processual e um incentivo à desorganização e validade sindical com indevida interferência de um sindicato na base de outro sindicato prejudicando sobretudo os sindicatos menores e gerando possíveis problemas processuais que possam surgir como por exemplo a dispendência tem-se assim que cada sindicato precisa ter articulação própria dentro dos interesses dos seus substituídos e respeito ao sistema de substituição processual instituído pelo nosso ordenamento jurídico com a abrangência apenas da sua base territorial delimitada de forma estatutária portanto visando a racionalização e adequada aplicação do entendimento a ser consolidado por este superior tribunal de justiça e de forma a evitar errónea aplicação pelos tribunais os amiscures CUT CONDICEF e FENADICEF apresentam a sugestão de fixação de tese da seguinte forma podem ser beneficiários de ação coletiva toda a categoria profissional representada pelo sindicato autor da ação filiados ou não desde que abrangidos pela respectiva base territorial prevista em estatuto não se limitando a competência territorial do juízo prolator da sentença são essas considerações agradeço a atenção obrigado doutora Camila a senhora prometeu e cumpriu realmente eu que estava fora do lugar eu vou então dar a palavra ao ministro relator doutora Fran o ministro não está aparecendo aqui eu estou com a ajuda a minha minuto só que a gente ver os alunos já foram embora senhora presidente da mesma forma eu ou melhor de outra forma eu vejo que não há destaques nesse neste fim eu vou então eu vou ler a alimenta exatamente como submetida aos meus eminentes pares e que acredito já responda todas as dúvidas trazidas da tribuna o objeto da controvérsia é definir se a eficácia do título judicial de ação coletiva promovida promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da respectiva categoria profissional filiados ou não lotados ou em exercício na base territorial da entidade sindical autora eu começo a fundamentar no sentido de que a razão da norma contida no artigo 8º inciso 3 da constituição federal é firme no sentido de que os sindicatos são substitutos processuais de toda a categoria estando legitimados a defender em juízo os interesses da classe correspondente nessa medida e no termo da súmula 629 do STF não é necessário sequer a autorização expressa do sindicalizado para a propositura de qualquer ação ou para se beneficiar dos efeitos de eventual decisão é prescindível é dispensável a filiação do servidor para se beneficiar do título judicial decorrente de ação coletiva promovida pelo sindicato de sua categoria a legitimidade ativa para promover o cumprimento individual da sentença é questão processual a ser aferida também em relação a substituição realizada pelo sindicato em virtude dos princípios da unicidade da territorialidade da especificidade essa substituição processual ela deve abranger os membros da categoria situados em cada base territorial conforme registro sindical os efeitos de uma decisão judicial abrangida pela autoridade da coisa julgada e proferida no gojo de uma ação coletiva teria como beneficiar os integrantes da respectiva categoria profissional filiados ou não como já disse apenas haveria possibilidade de efeitos nacionais da ação coletiva em se tratando de entidade sindical que tivesse representação nacional em que a própria base territorial seja toda a extensão do território nacional na análise do recurso especial verifica-se que o TRF da quinta região negou provimento ao recurso de apelação mantendo a decisão de primeiro grau no sentido de distribuir o feito em razão da ilegitimidade do autor para propor a execução individual do título executivo coletivo considerando que a decisão do TRF está em consonância com a seguinte tese que submetam o sodalício aspas a eficácia do título judicial resultante da ação coletiva promovida por sindicato de âmbito estadual está restrita aos integrantes da categoria profissional filiados ou não com domicílio necessário aquele que é conceituado dentro do artigo 76 e parágrafo 1 do código civil na base territorial da entidade sindical autora e aqueles sem exercício provisório em missão em outra localidade nesse sentido senhora presidente no caso concreto recurso especial conhecido e não provido é como voto obrigado ministro afrânio eu verifico que não há nenhum destaque nesse item alguém gostaria de se manifestar não se não proclamar o resultado estão de acordo então a sessão após a apresentação do voto pelo senhor relator a sessão a unanimidade acompanhou muito obrigada uma boa tarde muito bem vamos passar agora pois não ministro evidentemente o resultado evidentemente o resultado para os processos que foram apregoados por você sim todos sim o mesmo resultado para todos os recursos que foram apregoados isso mesmo muito obrigado muito bem vamos passar o próximo tema agora eu apregou o tema 1229 da relatoria do ministro Gurgel de Faria recursos especiais 2.046.269 Paraná 2.050.597 Rondônia 2.076.321 São Paulo anotando que neste último há impedimento do senhor ministro Paulo Sérgio Domingues estão inscritos para a sustentação oral normalmente doutora Olívia Ferreira pela parte recorrente paladar comercial de alimentos doutora Olívia está presente boa tarde temos também doutora Marise de Oliveira pela União e doutora Talita Mota pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis IBAMA eu vou sugerir a doutora Marise e a doutora Talita doutora Talita está aqui pela videoconferência a dispensa da sustentação oral tendo em vista o teor do voto do senhor relator então vou dar a palavra à doutora Olívia depois se houver necessidade se houver interesse está certo então vamos lá doutora Olívia vamos ver se a gente economiza um tempinho aqui por favor muito obrigado eu estou aqui parece uma mercadora do tempo eu sou delegada do Deus Cronos não é isso porque estou aqui tentando administrar o tempo dessa sessão porque é muita coisa para fazer em pouco tempo agradeço de antemão a colaboração excelentíssima senhora presidente excelentíssimo senhor ministro Gurgel na pessoa de quem cumprimento os demais ministros aqui presente senhor membro do ministério público senhor servituário senhor advogados eu prometo ministro que eu vou ser rápida até porque eu não desconheço o posicionamento da turma da primeira e segunda turma em relação ao tema eu queria só basicamente chamar atenção para duas situações específicas que ao meu ver ao menos necessita ser examinada por essa corte quando se discute a questão da fixação dos honorários advocatícios quando há o reconhecimento de sessão de pré-executividade eu sei conheço o posicionamento ministro Gurgel que essas turmas que a primeira e segunda turma tem adotado no sentido de que nessas situações em que há o reconhecimento da pressão intercorrente em exceção não são devidos honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade mas eu gostaria de fazer chamar atenção para duas situações em específico uma primeira situação ministro que eu gostaria de mencionar e nesse sentido existe jurisprudência de ambas as turmas tanto da primeira quanto da segunda no sentido de que quando a exceção de pré-executividade é apresentada e o ente público não concorda com o reconhecimento da prescrição intercorrente o fato é que embora haja decisões diversas decisões desse STJ no sentido de que nesses casos em função do princípio da sucumbência os honorários seriam devidos o fato é que os tribunais tem se recusado a aplicar os honorários nessas situações ao argumento de que o STJ tem afastado essa fixação e nesse caso nosso ver pelo menos o princípio da sucumbência impõe a condenação de honorários até porque acaba que o processo fica sendo protelado pelo ente público às vezes é evidente o reconhecimento da prescrição intercorrente inclusive essa igreja-corte ela quando julgou a questão num tema repetitivo inclusive ela definiu ministra Regina todos os pontos os marcos temporais para reconhecimento da prescrição intercorrente então é muito fácil para um procurador do ente público assim como para o advogado examinar o processo e verificar se existe ou não a prescrição intercorrente não há motivos para que o ente público ministro Cuquina se recuse a reconhecer a prescrição intercorrente quando ela é evidente mas a verdade é que por muitas e muitas vezes o que a gente tem verificado na prática é a recusa do ente público em reconhecer uma prescrição intercorrente e muitas vezes essa recusa que acaba culminando com o tempo de duração mais longo do processo com os tribunais ficando assoberbados é premiada na medida que o ente público não é nem mesmo condenado em honorários advocatícios então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção e o segundo ponto que eu vou ser rápida também diz respeito à oposição que eu falo oposição implícita e por que eu falo oposição implícita porque é o seguinte muitas vezes o processo fica parado anos e anos esquecido por algum motivo e acontece são muitos processos então o advogado vai nos autos identifica a ocorrência da prescrição peticiona e o ente público reconhece inclusive a procuradoria da fazenda e eu preciso ressaltar isso ela tem feito isso com frequência muitas as vezes inclusive de ofício antes do advogado do advogado apresentar a exceção de presecutividade a PGFN verifica a ministra Regina que ouve a prescrição e pede e pede para ser baixado extinguido o processo baixa no seu cadastro só que essa não é a realidade não é o que acontece em todos os lugares nos estados principalmente eu não quero não vou nomear mas já vi em várias situações municípios que simplesmente se recusam a reconhecer a pressão intercorrente e em muitos casos fica insistindo em as indiligências ministro Paulo de processos que já estão sabidamente prescritos são vários os casos se a gente fizer uma pesquisa jurisprudencial aqui no STJ são vários os casos por exemplo de redirecionamento para sócio que é feito tempos depois quando a execução já foi prescrita mas por quê? porque a fazenda muitas vezes ela insiste em dar segmento em uma execução que está prescrita senhores essa igreja corte foi em 2018 que ela julgou o tema repetitivo referente à pressão intercorrente já faz mais de seis anos os estados os municípios a união tem condições os procuradores são altamente competentes eles tem condições de pegar um processo examinar o processo e verificar poxa aqui já tem sete oito anos que o processo está parado que não teve nenhum resultado útil eu vou insistir nesse processo? porque é isso que tem acontecido em muitos casos ao invés de diligenciar e pedir não olha que tem pressão intercorrente como a Fazenda tem feito em vários casos e pedir determinar a baixa no seu sistema e pedir a extinção da execução até em função do princípio da cooperação princípio da boa-fé da seriedade da razoável duração do processo não o que a gente verifica em muitos casos é requerimento de diligências e diligências protelatórias e aí precisa de um advogado entrar nos autos e peticionar informando a ocorrência da prescrição para que ela seja reconhecida e aí esse advogado não recebe honorários subvenciais por quê? porque o princípio da causalidade mas será que nessas situações em que o ente público tem plenas condições de apurar a ocorrência da prescrição intercorrente será que o fato deles não fazerem insistir em ministra Regina no prosseguimento de uma execução sabidamente prescrita não impõe a eles a responsabilidade pelo prosseguimento dessa execução fiscal ao meu entender a partir do momento em que o ente público sabendo que aquela execução está prescrita ele insiste na realização de diligências infrutíferas postergando os processos fazendo com que os processos demorem mais e mais movimentando a máquina estatal a partir desse momento ao meu ver inverte-se esse princípio da causalidade ele passa sim a ser ele pode não ter sido responsável pelo agilizamento da execução mas ele passa a ser responsável pela continuidade do processo e somente com a partir do momento em que o advogado apresenta a sessão de pré-executividade aqui há efetivamente o reconhecimento da prescrição então há sim nesses casos de silêncios a nosso ver necessidade de que seja reconhecida a prescrição intercorrente até mesmo como forma de estimular esse tipo de conduta a gente precisa mudar a mentalidade dos advogados eu falo aqui também dos advogados privados não só dos advogados públicos da gente parar de militar todo o curso de ficar postergando interpondo recursos que não levam a nada então excelências eu queria só trazer com a reflexão de vossas excelências esses dois pontos e agradeço desde já pela atenção dispensada muito obrigada agradeço doutora Thalita pelo bom tempo economizado muito obrigado da Olívia perdão Thalita era do julgamento anterior muito obrigado pelo bom tempo economizado passa a palavra então ao doutor Aminis Gurgel senhora presidente eu agradeço eu como é a primeira oportunidade que eu falo nesta sentada eu endosso os cumprimentos que já foram externados pela presidente a todos que aqui estão presentes em especial as ilustres advogadas que estão na tribuna tanto doutora Olívia que fez a sua sustentação oral de maneira bastante objetiva e direta como também as ilustres advogadas doutora Marise e doutora Thalita veja eu não vou fazer a leitura do voto ou sequer da emita eu vou no caso doutor Olívia até em atenção ao que foi apresentado por vossa excelência na sustentação oral me deter nos dois tópicos que foram apresentados e que no caso então eu irei fazer uma brevíssima exposição e na sequência ler a tese jurídica o que diz respeito ao primeiro ponto de que quando há resistência da fazenda pública eu registro no meu voto inclusive posição minha que eu cheguei a externar no sentido de que nessas situações haveria e seja para a condenação e honorários advocatícios mas eu estou me rendendo a posição dos colegiados há uma decisão da corte especial no sentido de que não seria cabível a verba honorária mesmo nessa situação eu até digo que essa matéria não deve ser examinada pela corte especial porque tratando de execução fiscal só quem julga é a primeira sessão eu abro meu voto dizendo isso mas eu não posso desconhecer que houve o colegiado maior digamos assim houve uma decisão do colegiado maior desse superior tribunal de justiça e analisando exatamente a causalidade dentro do aspecto da causalidade então com relação a esse primeiro tópico eu estou no caso me rendendo a posição dos colegiados aqui do superior tribunal de justiça registro uma posição pessoal minha mas passo a me render a essa interpretação quanto ao segundo tópico na realidade a solução dessa questão quanto a diligências não está nesse processo na minha visão está no processo 2018 que vossa excelência se referiu eu não vou ter agora em mente mas todos nós nos recordamos foi um processo da relatoria do ministro Mauro Campos é um processo que demorou um certo tempo porque houve muito debate até a doutora Marise aí tem já de memória provavelmente iria falar na sustentação oral já trouxe eu temos 566 mas que no caso está solucionado ali quer dizer a diligência e eu vou falar de memória não vou trazer a tese vou falar de memória a diligência ela tem que ser solicitada no prazo de um ano e mais de cinco e na verdade tem que ser naquele prazo se por acaso for depois a tese responde dizendo não adianta e a diligência tem que ser frutífera isso aí é importante dentro do prazo de um ano mais cinco depois o Supremo Tribunal Federal vamos ver se a doutora Marisa vai estar sabendo o número mas o Supremo Tribunal Federal também examinou essa questão mas ali só sob o ângulo constitucional e dizendo que esse primeiro ano na verdade era um prazo processual porque tinha aquela questão olha como é que vai se discutir prescrição em termos de lei processual porque na verdade era uma lei ordinária e prescrição no âmbito tributário todos nós sabemos que tem que ser no âmbito de uma lei complementar e o Supremo no acordo da relatória e do ministro Barroso solucionou de uma maneira muito tranquila olha esse primeiro ano na realidade não é um ano de prescrição é um ano de prazo processual para diligências os cinco anos são os cinco anos que estão no Código Tributário Nacional então está tudo correto reconheceu que era constitucional a norma do artigo 40 parágrafos 3º e 4º da lei 6.830 de 1980 estou falando de memória mas acho que é por aí porque isso é o meu dia a dia que a gente não só nos processos mas também em aulas então nesse aspecto doutora Olivia a minha impressão está solucionada essa matéria e como o juiz pode agir de ofício se por acaso nesse aspecto o juiz pode agir de ofício se ele verificar que ultrapassou o prazo a única coisa é que ele precisa ouvir a outra parte nos termos do artigo 40 então se a parte está ali ainda procrastinando a fazenda pública através dos seus advogados seja o nome do municipal estadual ou federal estiver pedindo diligências fora do prazo opa espera aí que você não pode mas eu tenho um repetitivo e tenho um tema de repercussão geral que proíbe isso aí de certa forma eu estou usando um termo proibido de uma maneira talvez muito peremptória mas que ele diz fora daquele prazo não adianta então em atenção como eu disse a sustentação oral respondidas essas duas questões aí não vou ler o voto vou ler já direto a tese jurídica que é a seguinte presidente submetendo por óbvio aos eminentes pares à luz do princípio da causalidade não cabe fixação de honorários advocatícios na exceção de pré-executividade acolhida para extinguir a execução fiscal em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente previsto no artigo 40 da lei número 6.830 de 1980 e em cada caso concreto eu saio examinando mas sempre os recursos especiais como foram dos contribuintes então eles restam desprovidos queria só fazer ainda mais uma observação senhora presidente é que a ordem dos advogados do Brasil pediu na noite de ontem que fosse admitida como amiga da corte e eu admiti hoje eu despachei admitindo mas havia também um pedido de adiamento do processo só que essa afetação foi em dezembro do ano passado e há um prazo processual para a gente julgar os recursos repetitivos e quem acompanha os processos que eu sou relator sabe que eu sigo esse prazo que é de até um ano então eu estava aí já perto de um ano porque foi dezembro do ano passado então o que é que eu fiz eu admiti mas disse olha vou manter o julgamento talvez a ordem por alguma questão não tenha se atentado de que o processo além de já ter quase um ano volto a dizer de afetação a pauta também é publicada com mais antecedência o pedido foi ontem às 20 horas e alguma coisa da noite eu disse estava admitido então se quisesse vir a ordem seria muito bem-vinda aqui como nos processos de interesse aqui e versos sobre honorários então por óbvio eu reconheci que os requisitos estavam preenchidos mas eu não não adiei o despacho foi publicado o presidente por óbvio não em diário social porque não deu mais tempo mas no caso no nosso sistema mas é atenção a ordem eu quis fazer esse brevíssimo registro e com isso presidente eu agradeço a atenção e devolvo a palavra à presidência obrigada ministro Gurgel não há registro de nenhum destaque nesse tema pergunto se alguém quer se manifestar doutora Marisa ok doutora Talita também sem manifesto senhora ministra pois não então eu vou proclamar o resultado a sessão a unanimidade acompanhou o voto do senhor relator muito obrigada boa tarde vamos então para o último item dos repetitivos depois só teremos um voto vista eu estou pregoando o tema 1134 da relatoria do ministro Teodoro recursos especiais 1.914.902 de São Paulo 1.944.757 de São Paulo e 1.961.835 também do estado de São Paulo está inscrito para a sustentação oral doutor Paulo André Moreira de Souza pela parte recorrente município de São Paulo por videoconferência vamos ver aqui aguardando doutor Paulo doutor Paulo boa tarde eu pergunto se me ouve sim excelência boa tarde eu pergunto se me ouve boa tarde pergunto se o senhor dispensa a leitura do relatório é verdade excelência boa tarde eu vou pedir para o senhor desligar o youtube porque está dando eco por favor isso ainda está ok então muito bem então sendo assim o senhor tem o prazo máximo de 15 minutos para a sustentação oral por favor perfeito município de São Paulo excelências cumprimenta o STJ através em nome da ministro relator de Andorra Silva Santos e da excelentíssima ministra presidente dessa primeira sessão do STJ ministra Regina Helena Costa bem como cumprimenta o ilustre representante do Ministério Público Federal e também cumprimenta os demais participantes dessa sessão de julgamento notadamente os meus nobres colegas advogados tanto públicos como advogados privados e não tomarei o município de São Paulo não tomará muito tempo de vossas excelências tendo visto que o tema afeto o 1134 é de jurisprudência dominante e quiçá pacífica nessa corte e terceiremos algumas questões no que diz respeito aos três recursos afetos afetados que são de origem do município de São Paulo como se sabe se está se definir aqui a eventual responsabilidade do arrematante em relação numa asta pública de imóveis em relação aos débitos tributários e o corte que se faz aqui no município de São Paulo é o primeiro ponto a primeira questão e envolve o artigo 130 do CTN parágrafo único precisamente é que não haveria essa responsabilidade quando estamos quando não há previsão editalícia então a regra vamos colocar assim primeiro a primeira questão mais geral é aquela que envolve não haver uma previsão e por conseguinte não haver a responsabilização tributária dos débitos tributários referente à arrematação de imóvel em asta pública temos um segundo ponto que esse traz a jurisprudência dominante desse STJ que é havendo previsão no edital de responsabilidade do arrematante ela é uma norma específica ela seria uma questão específica que deve ser prestigiada e na interpretação desse artigo 180 do CTN de maneira até inclusive sistemática envolvendo todo ordenamento jurídico deve-se sim responsabilizar esse arrematante então o município de São Paulo vê que a oportunidade para que se consolide essa tese é importantíssima e oportuna haja vista que o TJ de São Paulo eu prego esses exemplos já entrando nos três casos como eu falei só vou mencionar um pouco mais desses três casos que foram afetados porque diz respeito a município de São Paulo e podem ter caminhos diferentes se não for colocado essas questões pelo município é que nós sabemos que o TJ de São Paulo por exemplo em suas decisões seja do juízo de primeira instância seja em alguns acórdãos expressamente menciona que tem conhecimento da jurisprudência dominante do STF do STJ no caso porém entende data vênia que não seria o caso levando em consideração sim ou seja entendimento diverso que vai na contramão do entendimento dominante pacífico da jurisprudência desse tribunal de Sodalício e nesse sentido o município entende que ora os repetitivos estão aqui para isso eles foram consagrados pelo legislador através de todo o arcabouço doutrinário e jurisprudencial para que tenhamos uma uniformização desses entendimentos e por isso que eu faço essa menção por quê? porque temos aqui realmente a possibilidade de dar máxima eficácia a esse instituto processual e entrando nos aspectos desses três recursos que foram afetados entendendo de antemão já deixando claro que acredita sim o município de São Paulo que será consolidada essa tese mas que é caso de provimento desses três recursos desses três recursos especiais haja vista que em que pese peculiaridades levantadas pelas partes de que o edital não previa o edital previa algo que na verdade não estava naquele instrumento estava no provimento do da seu trabalho ou então que mas ele falava sobre débitos tributários mas não especificava IPTU eu acho que o município de São Paulo acredita que da Tavenia entendimentos diversos tudo isso são questões colocadas apenas para trazer ganhos casuísticos para a parte com todas as vendas deixo claro aqui o município de São Paulo deixa claro por quê? porque em todos eles o caminho perseguido pela fundamentação do TJ de São Paulo foi no sentido de que se aplica-se ou não a regra digitalícia à luz do artigo 130 do CTN então se há a previsão e aí aproveito e pego inclusive o município de São Paulo aproveita e traz a baila entendimento do próprio STJ quando entende que existe uma nuance ou um caso muito específico que deve ser tratado e trabalhado dentro desse contexto desse tema 1134 qual seja de que quando o edital prevê está prevendo esses débitos tributários mas não faz a menção para que haja responsabilidade do arrematante não importa se ele é IPTU não importa se é o débitos que não sejam aqueles que envolvem a própria compra aquisição do imóvel quando há esse outro braço vamos dizer assim para deixar bem claro para todos aqueles que estão nos assistindo quando há previsão legital mais responsabilização do arrematante está e gira esse caso e esses casos e no centro de gravidade desse tema que está sendo colocado e da jurisprudência dominante do STJ do STJ então o município de São Paulo entende que os três casos agora já concluindo para não tomar mais tempo de vossas excelências que o caso está bastante exposto nós temos aqui nos três casos o entendimento de que eles se amoldam por quê? porque existia previsão expressa ou edital de que o débito tributário e que esse débito tributário era da responsabilidade daqueles que estavam arrematando e concluindo todos aqueles que arremataram e que estão participando dessas atas públicas muitas vezes tentam alegar com todas as vendas com todo respeito uma eventual que não se aplica ao caso lógico que não estamos falando do judiciário e sim de aspecto não administrativo mas eventual um algo parecido com uma anualidade de algibeira ali de bolso olha veja bem o edital não previa aquilo e a gente não conseguiu perceber isso não todos conhecem muito bem o que estão fazendo aqueles imóveis que estão adquirindo e as normas que regem não pode se alegar desconhecimento da lei então o município de São Paulo entende que para os três casos para além da consolidação do que foi alinhavado para o tema certo para os termos que foram alinhavados para consagração do tema 1134 entende que é caso para ser dado movimento aos três recursos aqui afetados obrigado excelências muito obrigado doutor Paulo eu passo então a palavra ao senhor relator ministro Teodoro presidente em primeiro lugar saúde nobre caos ídico que fez a sustentação assim como eminente o ilustre representante do ministério por aqui presentes e de maneira que eminente presidente e demais pares que integram esta corte em vista que não há destaque em vista que não há destaque permitam proferir meu voto através da emenda até porque trata-se de um voto longo e de maneira que a emenda está bem condensada de sorte que passo a assinalar esse esse veredito da seguinte forma trata-se de trata-se na origem de ação ordinária objetivando a declaração de inegisibilidade em relação ao arrematante de débito de um IPTU incidente sobre o imóvel alienado em asta pública cujos fatos geradores ocorreram anteriormente à data da arrematação a sentença reconheceu a ausência de responsabilidade tributária do arrematante e julgou procedente o pedido em sede de apelação o Tribunal de Justiça ratificou o entendimento de que adquirido o imóvel em asta pública ainda existe responsabilidade do arrematante pelos tributos pretéritos incidentes sobre o bem sendo irrelevante previsão no edital em sentido contrário dada a prevalência do Código Tributário Nacional o tema em apreciação foi submetido ao rito de recursos especiais repete teus nos termos dos artigos 1036 a 1041 do CPC de 2015 e assim delimitado abro aspa responsabilidade do arrematante pelos débitos tributários anteriores a arrematação incidentes sobre o imóvel em consequência de previsão em edital de leilão tema 1134 fecho aspa conforme o artigo 146 inciso terceiro da Constituição Federal de 88 as normas gerais que vessem sobre matéria tributária dentre as quais se incluem a responsabilidade tributária estão sujeitas à reserva de lei complementar o Código Tributário Nacional recepcionado com status de lei complementar dedicou capítulo específico para tratar do tema discorrendo sobre suas modalidades e esclarecendo que a lei poderá atribuir à terceira pessoa vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação a responsabilidade pelo pagamento do crédito tributário abro parênteses aqui e cito o artigo 128 do Código Tributário Nacional especificamente em relação à responsabilidade dos sucessores o capítulo do artigo 130 do CTN previo que ressalvada a prova de quitação o terceiro que adquira o imóvel passa a ter a responsabilidade pelos impostos taxas ou contribuições de melhorias devidas anteriormente à transmissão da propriedade caso a aquisição ocorra em ácida pública o parágrafo único excepciona a regra para estabelecer que o crédito tributário subrogaceá no preço ofertado em que pesem as elucidativas disposições normativas constantes do Código Tributário Nacional tornou-se praxe nos leilões realizados pelo Poder Judiciário previsão meditalícia atribuindo ao adquirente do bem o ônus pela quitação das dívidas fiscais pendentes a partir de uma interpretação sistemática do ordenamento jurídico pátrio extrai-se que a distinção de tratamento entre a hipótese prevista pelo capítulo e a tratada no parágrafo único do artigo 130 do CTN levou em conta o modo de aquisição da propriedade da doutrina civilista na alienação comum a aquisição do domínio ocorre de forma derivada transmitindo-se além do bem os vícios ônus ou gravamos incidentes sobre ele obrigação propter hand tem-se em vista a relação de causalidade existente entre a propriedade do transmitente e a sua aquisição pelo adquirente já na alienação judicial não existe tal relação jurídica visto que a aquisição do domínio é feita sem intermediação entre o proprietário anterior e o terceiro arrematante concretizando-se de forma direta originária isenta-se por consequência o arrematante de quaisquer ônus que eventualmente incidam sobre o bem nesses termos adquirido o imóvel mediante alienação comum a subrogação da dívida fiscal será pessoal recaindo sobre a figura do adquirente ao passo que na alienação judicial a subrogação do crédito terá natureza real operando-se sobre o próprio preço da arrematação além das hipóteses das hipóteses já previstas pelo código tributário nacional atribuição de responsabilidade a terceiro depende de previsão e lei complementar e da existência de vínculo entre o terceiro e o fato gerador da obrigação abro parênteses artigo 146 inciso terceiro do texto constitucional de 88 combinado com o artigo 128 capto do código tributário nacional a falta de liame entre o arrematante do bem e o fato gerador da obrigação tributária não permite a inclusão desse terceiro no polo passivo da relação jurídico tributária quando o mais por simples previsão no edital do leilão judicial frente a previsão do código de processo civil de que o edital da asta pública deve mencionar os ônus incidente sobre o bem a ser eleluado artigo 686 5º do CPC de 73 e artigo 886 6º do CPC de 2015 o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o conteúdo do artigo 130 parágrafo único do CTN deveria ser afastado quando houvesse expressa previsão no edital imputando a responsabilidade tributária ao arrematante caso em que haveria subrogação pessoal e não real do crédito tributário necessário necessário considerar todavia que ao especificar o conteúdo mínimo do edital da asta pública o código de processo civil artigo 686 do CPC de 73 e o artigo 886 do CPC de 2015 não atribuiu sequer implicitamente responsabilidade tributária ao arrematante como também não poderia fazê-lo até o do artigo 146 inciso terceiro b da Constituição Federal da República de 88 lei ordinária notadamente a de natureza processual não se presta para disciplinar norma geral de direito tributário que se sujeitará a reserva de lei complementar por se tratar de um ramo de direito público o arcabouço normativo que disciplina o direito tributário possui natureza congente impondo claros e expressos limites a autonomia da vontade artigo 123 do CTN portanto a prévia ciência e a eventual concordância expressa otácita do arrematante em assumir o ônus das exações que incidem sobre o imóvel não tem aptidão para configurar renúncia à aplicação do parágrafo único do artigo 130 do CTN em observância ao regime jurídico de direito público as normas gerais de direito tributário entre as quais se inclui a responsabilidade tributária devem ser tratadas como tal não podendo sofrer flexibilização por meros atos administrativos este sim sujeito ao controle da legalidade do mesmo modo como a responsabilidade tributária decorre de lei não pode o edital da praça alterar o sujeito passivo da obrigação tributária quer para criar nova hipótese de responsabilidade quer para afastar previsão de irresponsabilidade sob pena de afrontar aos artigos 146 inciso 3º b da constituição federal e artigo 97 3º 121 e 121 128 e 130 parágrafo único do CTN portanto à luz dos conceitos basilares sobre a hierarquia das normas jurídicas não é possível admitir que norma geral sobre a responsabilidade tributária previsto pelo próprio Código Tributário Nacional cujo status normativo é de lei complementar seja afastada por simples previsão editalista em sentido diverso a partir da interpretação sistemática da legislação tributária conclui-se que 1. a aquisição da propriedade em asta pública ocorre de forma originária inexistindo responsabilidade do terceiro adquirente pelos débitos tributários incidente sobre o imóvel anteriormente à arrematação por força do disposto do parágrafo 1 do artigo 130 do CTN 2. a aplicação dessa norma geral de natureza congente não pode ser excepcionada por previsão de edital do leilão notadamente porque o referido ato não tem aptidão para modificar a definição legal do sujeito passivo da obrigação tributária 3. é irrelevante a ciência e a eventual concordância expressa ou tácita do participante do leilão em assumir o ônibus pelo pagamento das exações que incidam sobre um imóvel arrematado não configurando renúncia tácita ao disposto no artigo 130 parágrafo 1 do CTN e 4. em atenção à norma geral sobre a responsabilidade tributária trazida pelo artigo 128 do CTN e a falta de lei complementar que restringe ou excepcione o disposto no artigo 130 parágrafo 1 do CTN é vedado exigido arrematante com base em previsão editalícia o recolhimento dos créditos tributários incidente sobre o bem arrematado cujos fatos geradores sejam anterior à arrematação e aqui vai a tese jurídica afirmada diante do disposto no artigo 130 parágrafo único do CTN é inválida a previsão em edital de leilão atribuindo responsabilidade arrematante pelos débitos tributários que já se incidiram e incidiam sobre o imóvel na data de sua alinação com amparo nos princípios da segurança jurídica da proteção da confiança e da isonomia o código de processo civil de 2015 inovou ao prever a possibilidade de modulação dos efeitos das decisões que alteram a jurisprudência dominante dos tribunais superiores essa é justamente a hipótese dos autos em que se propõe a alteração da orientação firmada pelo superior tribunal de justiça a longa data tendo em vista que se trata de matéria que envolve a identificação de quais sujeito a fazenda pública poderá se insurgir para a cobrança de dívida fiscal incidente sob imóvel eluado com reflexo na arrecadação de recursos públicos assim como os incontestáveis leilões judiciais cujo edital atribuiu responsabilidade direta ou subsidiária ao arrematante impõe-se a modulação dos efeitos dessa decisão por aplicação analógica ao artigo 1035 parágrafo 11º do CPC de 2015 a tese repetitiva hora fixada deverá ser aplicada aos leilões aos leilões cujos editais sejam publicizados após a publicação da ata de julgamento do tema repetitivo ressalvadas as ações judiciais ou pedidos administrativos pendentes de julgamento em relação às quais a aplicabilidade é imediata caso concreto recurso especial parcialmente conhecido e nessa extensão desprovido recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia artigo 1036 e seguindo do CPC de 2015 e artigo 256N e seguindo do regimento interno superior do Tribunal de Justiça portanto é este nosso voto eminente presidente e de mais pares Obrigada ministro Teodoro eu vejo que não há nenhum destaque pergunto se alguém quer suscitar debater alguma coisa não se não vou proclamar o resultado a sessão unanimidade acompanhou o voto do senhor relator com isso nós findamos os recursos repetitivos temos mais um único item na pauta trata-se do agravo interno no recurso especial 2 milhões 56 mil 198 Paraná que está em vista coletiva relator ministro Gugel de Faria e agora nos apresenta voto vista ministro Sérgio Cuquina que tem a palavra Muito obrigado senhora presidente aqui é um caso muito interessante houve uma rebelião na penitenciária de Londrina no Paraná e a partir dessa rebelião seguiu-se um número bastante grande de ações reivindicando a condenação do Estado a danos morais essas ações todas propostas pelos presos do sistema lá em Londrina e ações todas ajuizadas no âmbito dos juizados especiais da fazenda pública foi aí que o Estado do Paraná levantou a tese de que não caberia nos juizados especiais da fazenda pública não caberia a propositura de ação por parte de quem estivesse preso essa previsão expressa ela tem lugar tem assento na lei 9.099 de 95 lá no seu artigo 8 expressamente se lê os incapazes os presos não poderão reivindicar perante os juizados especiais entretanto a lei dos juizados especiais da fazenda pública que veio a lume quase 15 anos depois em 2009 ela se limitou no tocante a legitimidade ativa limitou-se a dizer que detém legitimidade ativa para postular nos juizados da fazenda as pessoas físicas e aí o Estado compreendeu que haveria necessidade de se aplicar subsidiariamente a previsão do artigo 8 da lei 9.099 essa situação foi ter as turmas recursais as turmas recursais no Estado do Paraná chegaram a posição diversa do entendimento do Estado compreendendo que como a lei de juizados da fazenda não especifica ou não veda a que o preso possa postular tendeu pela não aplicação subsidiária da 9.099 foi a partir daí que o Estado do Paraná passou a impetrar mandados de segurança em que a competência originária era do Estado Tribunal de Justiça do Paraná e ao resolver os mandados de segurança as turmas do TJ do Paraná passaram a adotar soluções diferentes algumas turmas algumas câmaras entendendo que a tese do Estado era correta o preso não pode postular no âmbito dos juizados da fazenda pública outras turmas entendendo ao invés que o preso poderia sim que não seria viável buscar-se aplicação subsidiária da 9.099 a partir dessa diversidade de compreensão dentro do Tribunal de Justiça na resolução desses mandados de segurança um dos envolvidos um desses presos encaminhou ao próprio Tribunal de Justiça um pedido objetivando a instauração de um IRDR provocando o Tribunal a que uniformizasse o entendimento acerca dessa matéria então foi esse exatamente o caso concreto que veio desaguar aqui no STJ sob a relatoria do eminente ministro Gurgel de Faria apreciando o IRDR na origem o Tribunal do Paraná deu ganho de causa ao preso firmando a tese no IRDR de que o preso pode sim demandar no Juizado da Fazenda no Juizado Especial da Fazenda Pública do que resultou então a interposição pelo Estado do Paraná do recurso especial sob apreciação o eminente ministro Gurgel de Faria ao apreciar esse recurso especial compreendeu que não seria possível admiti-lo esse recurso veio fundado no artigo 987 do CPC esse artigo está localizado dentro do capítulo que cuida do IRDR diz o 987 do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial conforme o caso eu até anoto que no presente processo o Estado do Paraná lançou mão dos dois recursos entendeu que havendo fundamentação também em norma constitucional no julgado de origem interpôs os dois o especial e o extraordinário então foi esse o dispositivo que o Estado do Paraná utilizou para interpor o recurso especial sua excelência o relator ministro Gurgel na análise que fez entendeu que não seria possível conhecer desse recurso especial por quê porque na origem o IRDR na origem teria tido por base mandados de segurança de competência originária do tribunal e quando o TJ do Paraná julgou o IRDR e aplicou a tese no caso concreto assim o fez para denegar a segurança impetrada pelo Paraná aí nessa perspectiva o ministro Gurgel entendeu que diante da solução no caso concreto o Estado do Paraná deveria ter lançado mão do recurso ordinário constitucional previsto no artigo 105 inciso 2 letra B da Constituição e não do artigo 987 como disse previsto no capítulo que cuida do IRDR pediu vista na sequência o doutor ministro Paulo Sérgio Domingues que acabou por compreender acolhendo uma tese subsidiária do Estado do Paraná e seu agravo interno acabou sua excelência ministro Paulo Sérgio entendendo que seria viável então que se lançasse mão do princípio da fungibilidade para se conhecer do recurso especial do Estado como recurso ordinário constitucional portanto divergiu nessa medida do relator também anoto que na sequência da votação na sequência da votação os colegas ministro Afrânio Vilela aderiu ao entendimento do relator dizendo que efetivamente era caso de não conhecer do especial e que não caberia a aplicação da teoria do princípio da fungibilidade enquanto que o ministro Teodoro Silva Santos acompanhou a divergência aberta pelo ministro Paulo Sérgio daí resultando um cenário de empate foi quando solicitei vista então para um exame mais mais esvagaroso e como eu falei o caso de fato é muito peculiar e no exame que fiz e trago a vossas excelências cheguei a conclusão estou chegando a conclusão primeira de que o recurso especial interposto pelo estado do Paraná merece conhecimento mereceria sim conhecimento porque quando ele se insurge contra uma decisão proferida em IRDR a previsão legal é essa artigo 987 contra a decisão proferida em IRDR caberá o especial e ou extraordinário e o estado portanto assim me parece se louvou numa norma positivada no sistema em atenção ao próprio princípio da taxatividade recursal e assento ainda no meu voto no meu voto vista que efetivamente quando o legislador previu no artigo 987 a possibilidade da interposição do especial extraordinário ele assim o fez tendo em mira o próprio sistema criado pelo CPC de 2015 o sistema dos repetitivos e dentro desse modelo tem lugar exatamente o IRDR e a intenção do legislador no 987 de permitir o recurso especial contra a decisão proferida em IRDR foi a de que como prevê o seu parágrafo segundo parágrafo segundo 987 nele se diz apreciado o mérito do recurso a tese jurídica adotada pelo Supremo ou pelo STJ será aplicada no território nacional a todos os processos individuais e coletivos que versem sobre idêntica questão de direito então me parece que o legislador ele não fugiu do propósito maior da unificação de interpretação da lei federal do tema de natureza federal então ele prevê exatamente o manejo especial para essa finalidade uma decisão que a princípio teria sua eficácia restrita ao estado ou a região se tratando de uma questão da justiça federal então potencializa-se o campo de alcance dessa eficácia para que a tese firmada no STJ ela possa ser aplicada e deva ser aplicada com efeito vinculante em todo o território nacional então quero me parecer que nesse caso seria sim hipótese de se admitir o conhecimento do próprio recurso especial para que o STJ efetivamente dentro desse espírito do legislador que caminhou no sentido de se aproveitar o reexame de uma decisão dada em RDR fazer com que a decisão por nós proferida possa ter alcance nacional portanto amplificando ampliando o raio de sua eficácia então por conta dessa análise que fiz entendendo por essa perspectiva de darmos utilidade a essa regra do 987 e repito o caso de fundo é muito interessante o caso é muito interessante mesmo discute-se a legitimidade do preso para demandar no âmbito do juizado especial penso que seria importante que o STJ se debruçasse sobre essa temática e ainda me impressionou também a questão trazida no agravo interno do estado do estado do Paraná quando ele diz ele lembra o seguinte ele lembra olha a primeira sessão em verdade também já teve ensejo de julgar recurso especial tirado de IRDR que teve na sua origem decisão proferida no âmbito de turma recursal e naquela ocasião nós conhecemos do recurso especial eu indico esse recurso foi até de minha relatoria e aqui a gente a prevalecer o entendimento do eminente relator nós deixaríamos de conhecer do ordinário por entender que o recurso apropriado seria o recurso ordinário constitucional porque lá na origem a decisão inicial teria sido dada no âmbito de um mandado de segurança então eu lembro que como já apreciamos IRDR em desdobramento de decisão dada em turma recursal nós talvez devêssemos ter empregado naquela ocasião se empregássemos esse mesmo argumento teríamos de ter aplicado a súmula 203 do STJ que diz que não cabe recurso especial contra a decisão proferida por turma recursal de juizado especial então eu me animo aqui a trazer a reflexão dos colegas a possibilidade de que pudéssemos em atenção exatamente ao propósito maior do sistema de repetitivos pudéssemos superar essa questão da causa de origem ser o mandado de segurança mas focarmos ao invés na circunstância de que em desdobramento o que se decidiu foi um IRDR e não o próprio mandado de segurança o que houve reflexamente sim foi a aplicação da decisão do IRDR na segurança pretérita mas aqui o foco da nossa atenção deve ser o quanto decidido no IRDR que como mencionei desafia nos termos do 987 desafia o manejo de recurso especial não sendo assim senhora presidente aí para que para que não não fique o recorrente sem privado de jurisdição recursal aí subsidiariamente eu me acostaria a proposição do voto divergente do ministro Paulo Sérgio no sentido portanto de que em nome ou mediante aplicação do princípio da fungibilidade se conheça do recurso especial como recurso ordinário constitucional é a proposta do voto divergente se conheça desse recurso para lhe apreciar o mérito porém com a restrição de que apreciando-se o mérito desse recurso no âmbito do recurso ordinário não haverá o benefício do parágrafo segundo do artigo 987 aí a nossa decisão ficará restrita a eficácia vinculante dela ficará restrita apenas ao estado do Paraná ao invés de expandir a sua eficácia para todo território nacional se aceitássemos conhecer o recurso especial acho que falei muito mas fiquei entusiasmado com essa discussão e como disse também partidário que sou dessa nova versão do código de 2015 que nos traz a linha mestra do precedente da observância aos precedentes qualificados obrigatórios e acho que o 987 é uma expressão dessa opção legislativa então senhora presidente eu proporia num primeiro momento o conhecimento pedindo venia o doutor relator pediria o conhecimento do próprio recurso especial e aqui portanto eu estaria divergindo tanto do relator quanto do voto divergente mas sendo vencido ou seja pelo não conhecimento do especial aí eu aderiria subsidiariamente a linha argumentativa do voto vista trazido pelo ilustre ministro Paulo Sérgio para conhecer portanto do especial como recurso ordinar nessa perspectiva de que o princípio da fungibilidade trabalha com a ideia de se conhecer então o recurso errado que no caso então seria o especial como o recurso certo que na linha do que propõe o ministro Paulo Sérgio o recurso certo seria o recurso ordinário em mandado de segurança para o por aqui senhora presidente agradecendo aos pares agradecendo aos pares pela atenção enfim é o quanto teria a dizer senhora presidente pois não obrigada ministro Coquina eu vou apenas fazer o ministro já me solicitou a palavra eu primeiro gostaria de fazer dois registros que neste recurso não votam nem o ministro Benedito nem a ministra Maria Tereza porque estavam ausentes quando das sustentações orais portanto resta votar apenas o ministro Francisco Falcão também então apenas para contextualizar embora a explicação do ministro Coquina tenha sido muito clara nós temos três posições até o momento o ministro Curgel nega provimento ao agravo interno por entender inaplicável o princípio da fungibilidade recursal o ministro Paulo Sérgio que apresentou o primeiro voto vista dá provimento ao agravo por entender que é possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal e portanto receber o recurso especial como recurso ordinário e o ministro Sérgio Coquina apresenta uma nova divergência pelo menos na primeira propositura que é a de dar provimento ao agravo para conhecer o próprio recurso especial mas caso não haja convergência nessa posição ele adere então a divergência anteriormente manifestada pelo ministro Paulo Sérgio então só isso para mostrar que está bem diversificada aqui a posição eu vou passar então a palavra ao ministro Gugel de Faria que é o relator senhora senhora eu agradeço e eu vou resumir na verdade pedindo todas as vênias ao ministro Coquina para ratificar e endossar o voto que proferi originariamente essa matéria ela é regulada na constituição federal não é o código de processo civil que inaugura a regulamentação desse tema na verdade está lá na constituição quando diz a competência do superior tribunal de justiça prevê que no caso de decisão denegatória de mandado de segurança em tribunal que foi o caso tribunal de justiça do Paraná o recurso cabível é o recurso ordinário então está na constituição na minha visão se a gente aplica um princípio da fugibilidade ou se a gente faz uma interpretação de que seria cabível o recurso especial a gente estaria com todo o respeito violando a constituição federal veja o código de processo civil repete quando ele traz as hipóteses de recurso ordinário ele por óbvio não poderia estar diferente do que diz a constituição federal e diz que cabe o recurso ordinário quando se trata de decisão denegatória de mandato de segurança no âmbito dos tribunais e é exatamente essa hipótese quando o ministro Cuquina fala ah mas tem um dispositivo que prevê o recurso especial em caso de RDR que se exige uma interpretação sistemática naquelas hipóteses em que o recurso especial seja cabível mas nessa situação concreta com todo o respeito não cabe o recurso especial porque há um mandamento constitucional então tanto no que diz respeito a primeira tese que é apresentada pelo ministro Cuquina no sentido de admissibilidade do recurso especial como também quanto a segunda aderindo-se ficar vencido no caso a questão da fungibilidade eu não vejo os requisitos aí também da fungibilidade presentes porque não é só o CPC que diz é uma norma constitucional volto a dizer que diz o recurso cabível e assim eu mantenho o meu voto presidente com todas as venas mais uma vez ao ministro Cuquina Obrigado só posso senhora presidente só rapidamente só lembrar ministro Grugel tem absoluta razão quando indica que é a constituição que cuida do cabimento do recurso ordinário quanto a isso não pode haver dúvida mesmo mas aqui eu vou de novo lembrar o que disse e até replico no meu voto o que disse o ministro Paulo Sérgio o legislador quando previu o cabimento do recurso especial diante de decisões dadas em IRDR ele não não concebeu passou ao largo de sua imaginação essa possível hipótese de que lá na origem da marcha processual pudéssemos ter um mandado de segurança ou pudéssemos ter uma decisão dada por turma recursal aqui no caso o mandado de segurança decidido originariamente por tribunal de justiça e aí eu só me preocupo ministro Gurgel exatamente com essa circunstância de que efetivamente se nos ativermos a este olhar primeiro voltado para a constituição e a constituição tratou só do recurso ordinário de forma genérica cabe contra decisões denegatórias proferidas proferidas por tribunais em grau de competência originária se nos atermos só a isso nós perdemos de horizonte o todo o contexto maior e aí exatamente diante de uma decisão proferida por tribunal competente em RDR que poderia ser objeto de revisão por este STJ força do 987 nós estaremos delegando aos tribunais locais a última palavra sobre o RDR não que seja ruim mas vai servir só para o estado do Paraná e quem sabe tenhamos numa outra ocasião esse mesmo tema vindo sem ter passado pelo expediente do mandado de segurança mas eu desde o início desde sempre eu talvez seja até uma questão de formação eu lembro desde a lei que implantou o Juizado Especial de Pequenas Causas a 7.244 me encantou quando li as razões do professor Cazuva Tanabe Ada Pellegrini enfim Cândido Dinamarco trilhando exatamente o caminho da oralidade da simplicidade da informalidade princípios dos quais não se distanciaram a 9.099 depois nem tampouco a 12.153 sem falar também da lei dos juizados especiais federais então por isso que eu trago comigo talvez esse malveso de acreditar num olhar em soluções mais simples quando eu tenho no pano de fundo no cenário de fundo o início de discussão travado no âmbito dos juizados especiais como aconteceu aqui como aconteceu aqui então essa é a razão que me anima a pleitear pelo conhecimento do recurso especial porque de alguma forma também estaremos dizendo olha em casos assim e se for esse o entendimento ótimo mas dizendo que a última palavra a ser dada no IRDR em casos como esse será a palavra do tribunal local não que não que a decisão do tribunal local esteja certa ou errada não vou entrar nesse mérito mas apenas por uma questão orgânica do sistema a organicidade do sistema e senhora presidente prometo que encerro aqui agradeço o ministro Gurgel pelas ponderações sempre Obrigada Miscoquina ministro Paulo Sérgio Obrigado senhora presidente apesar da primeira vez que o Fábio me pronuncio agora então eu queria cumprimentar a vossa excelência todos os evidentes pares representantes do Ministério Público Federal senhores servidores e advogados primeira vez que manifesta apesar de já ter perdido vista duas vezes por procuração mas nesse caso concreto queria dizer o seguinte os conceitos fundamentais eles estão todos delimitados aqui e aqui a questão da divergência sobre o que é que nós vamos fazer prevalecer tendo em vista a singularidade deste caso e a perplexidade que causou o fato desse processo ser tão singular aqui já começa com uma situação diferente que é uma decisão de turma recursal de juizado especial em relação a qual se impetrou o mandado de segurança como o ministro Coquina muito bem narrou já uma coisa diferente outra coisa diferente é o fato de que o impetrante é o Estado quando normalmente o Estado figura no outro polo do processo do mandado de segurança e aí nós temos aqui uma situação em que o Estado é vencido precisa recorrer ou quer recorrer do acórdão do tribunal de origem onde o processo tramitou originariamente então essa é uma situação que já é singular e aqui como coloquei no voto essa situação se torna ainda mais diferenciada pelo fato de que existe uma previsão expressa no novo CPC acerca de uma nova sistemática para as demandas repetitivas na qual está expressamente previsto que o recurso que é cabível o recurso especial então é verdade que também existe a jurisprudência anterior que diz que somente cabe recurso ordinário é verdade que essa corte tem esse entendimento e é verdade que o CPC fala também repetindo a Constituição que é cabível o recurso ordinário das decisões denegatórias de segurança e também a verdade que está expresso no CPC que há a possibilidade de recurso especial então eu entendo que com a devida venda que traz o ministro Kina eu também tenho uma certa preocupação de dizer que devemos receber o recurso simplesmente pelas razões que são apontadas pelo ministro Gurgel e talvez aqui seja até bom que seja assim porque me lembro que quando trouxe o voto vista o ministro Gurgel se manifestou discordando da minha posição dizendo que isso pode ser um precedente complicado é bom que seja assim então se o resultado ficará distrito a este caso e ao Estado do Paraná que assim seja porque creio eu que nós temos essa atribuição de resolver essas possíveis diferenças em interpretação da norma e qual vamos aplicar o caso concreto e o que proponho aqui é dizer é por tudo isso que narrei aqui existente essa dúvida objetiva acerca de qual o recurso cabível nós estamos decidindo aqui olha é o recurso ordinário mas neste caso aqui houve uma perplexidade que precisamos solucionar então neste caso vamos aplicar o princípio da fungibilidade recursal daqui para frente ninguém mais vai ter essa desculpa porque aqui nós estamos definindo claramente que neste caso aceitamos isso mas tendo entre a previsão do artigo 987 e as demais previsões este artigo 987 não prevalecerá mais aceitamos aqui como um risco usável desta vez mas todos a partir de agora sabem que não é mais assim que se irá proceder enfim são essas razões apenas que eu queria trazer aqui novamente em aditamento ao voto que proferi muito obrigado ministro Regina obrigada ministro Paulo Sérgio então finalmente agora a palavra ministro Falcão para o seu voto eu tenho aqui um votozinho por escrito mas não vou ler e eu apenas estou citando o precedente de vossa excelência aqui no agravo interno no RESP 1884077 de Goiás julgado em 26 de 11 de 20 um do ministro Vilas Boas Cueva e ao final estou dizendo que desta feita na esteira dos precedentes que se menciona porque o acordo do tribunal de origem apenas seria desafiável por recurso ordinário não é admissível o recurso oficial configurando-se a utilização deste erro como erro grosseiro não excusável por via da fungibilidade recursal pedindo vênia a divergência eu acompanho o voto do ministro Gurgel de Farias para negar aprovimento ao agravo presidente este é o voto e faço a faria juntada ao processo pois não obrigado ministro Falcão bom então a situação colegas fica a seguinte o ministro Gurgel então negou provimento ao recurso foi acompanhado pelo ministro Afrânio e acompanhado agora pelo ministro Falcão o ministro Paulo Sérgio inaugurou a primeira divergência foi acompanhado pelo ministro Teodoro e depois secundado pelo ministro Sérgio Cuquina pelo menos não na primeira propositura mas na segunda então cabe a mim desempatar eu vou ter que desempatar eu estou até com saudade de votar nessa sessão faz tanto tempo acho que é o primeiro desempate agora desde fevereiro que eu não voto aqui na sessão então é com é com a grande responsabilidade que eu voto nesse caso e portanto eu vou dizer o seguinte eu vou pedir vênia às ilustradas divergências para acompanhar o senhor relator e vou justificar porque eu faço primeiramente porque esta corte tem uma copiosa jurisprudência de não aplicação do princípio da fungibilidade recursal quando se trata de erro inexcusável ou erro grosseiro foi pontuado aqui especialmente pelo ministro para os ministros Cuquina e Paulo Sérgio foi pontuado por ambos que o caso tem singularidade e que essa singularidade ensejaria afastar-se esse entendimento ou relevar-se o erro grosseiro que foi cometido eu diversamente com todas as vênias a ambos acho que a singularidade do caso não viabiliza escusar-se o erro cometido não só porque se trata como se diz nós estamos falando de recursos de natureza constitucional mas até porque a peculiaridade que o ministro Paulo Sérgio Domingos levantou o Estado é recorrente como é que o procurador ou procuradora do Estado não sabem que de acordo tirado de mandato de segurança o recurso cabível é o recurso ordinário eu acho que aqui até pela qualidade do recorrente fica muito difícil excusar o erro não é porque nós estamos falando do Estado do Paraná como recorrente ele não é ele não é defendido por qualquer pessoa não por um advogado principiante não por alguém que não tenha qualificação é ou não é então eu vejo que nem esse ponto aliás esse ponto com todas as vendas reforça a minha convicção de que não seria possível excusar então em função de todos os argumentos que o ministro Gurgel já expôs e também destes que estou colocando agora pedindo uma vez mais licença eu vou acompanhar o senhor relator então eu vou proclamar o resultado a sessão por maioria acompanhou o voto do senhor senhor relator para negar provimento ao agravo interno no que foi acompanhado pelos senhores ministros Afrani Vilela Francisco Falcão e Regina Helena Costa vencidos os ministros Paulo Sérgio Domingues Teodoro Silvia Santos e Sérgio Cuquina não votaram porque ausentes nas sustentações orais os ministros Maria Tereza de Assis Moura e Benedito Gonçalves correto? então está encerrado o julgamento? mas eu estou aqui só pensando se de fato houvesse ocorrido tivesse ocorrido a interposição do recurso pela maioria tido como correto o recurso ordinário constitucional nós teríamos de julgar a tese de qualquer jeito por meio de recurso ordinário constitucional e se chegássemos a entendimento diverso do IRDR só estou pensando alto aqui ficaria uma situação estranha porque o IRDR então ele transita em julgado a decisão do Paraná porque não cabe recurso o estado não poderia entrar aí que eu acho que há uma dúvida objetiva porque o 987 é expresso quanto ao cabimento não me parece tratar-se de erro grosseiro nem de longe sim nem de milhas nem de levas essa é a nossa divergência nem de mafé nesse recurso ordinário seria por exemplo o IAC estou só dando um exemplo poderia a gente adotar um IAC mas eu só digo que se tivesse vindo se o estado então dissesse não vou entrar com o recurso ordinário aí ele deixa transitar a decisão proferida no IRDR aí nós aqui mudamos o mérito da decisão só está me ocorrendo que ia ficar uma situação estranha eu penso que o recurso o que eu entendi o recurso especial não podia ser tirado porque o IRDR está no mandado de segurança é um incidente a parte eu entendi mas ele é oriundo do mandado de segurança e quando ele foi decidido a lei diz que aí depois que decidiu a tese aí aplica no caso concreto o caso concreto acidentalmente era um mandado de segurança porque se não também eu vou questionar poderia o Tribunal de Justiça mudar a decisão dada pelo próprio Tribunal no mandado de segurança nós acho que nós teremos chance de fazer isso em outro caso em que vier o recurso ordinário aí a gente vai dizer o Tribunal de Justiça do Paraná usurpou a competência do STJ porque de uma decisão colegiada proferida originariamente em mandado de segurança só o STJ poderia reformá-la e não o próprio TJ mas eu só trago isso aqui só para reflexão eu acredito que quando nós tivermos um recurso ordinário de um IRDR tirado em mandado de segurança nós vamos ter oportunidade de dizer mas só para dizer que a meu sentido o Estado não cometeu um erro grosseiro sem dúvida nós entendemos essa é a dissenção de fato é um quadro qualificado os procuradores esse é o ponto por isso que eu entendo que eles tiveram que fazer uma opção tiveram que fazer e fizeram a meu sentido a mais correta mas claro que disciplinadamente agora seguirei a tudo só queria pontuar também aderindo a isso que na verdade não é o que nós vamos fazer nós já fizemos hoje nós já dissemos que o artigo 987 fala que do acordo que decidiria o IRDR caberá recurso especial extraordinário conforme o caso vírgula e caberá também recurso ordinário quando se tratar de mandado de segurança nós fizemos isso hoje sim mas nós estamos interpretando a constituição e o acordo do processo a nossa distensão aqui é de interpretação eu entendo a maioria entendeu então peço aos colegas essa compreensão a maioria entendeu que não cabe então podemos encerrar alguém quer falar mais alguma coisa então muito bem muito obrigada convidando a todos para a próxima sessão desta sessão que vai ser dia 23 de outubro e bom descanso e até lá e aí E aí